Grupo Espírita Servos de Jesus, Gésis, Obra Mediúnica e, Nostradamus Apresentação à guisa de Prefácio 1, Nostradamus e suas previsões. Gostaria de dizer algo sobre as mensagens desta pequenina obra, todavia o conteúdo das suas previsões é tão grandioso que não tenho palavras para externá-lo, mesmo porque, não possuo tendência para literatura. Minha praia sempre foi a matemática. Esclarecendo um pouco, acrescento, para os que não sabem, que o grande vidente foi reencarnação do profeta Samuel, que por sua vez, foi reencarnação de João que escreveu o Apocalipse. Ele nos diz, em uma de suas mensagens psicografadas no Gésis, que a existência mais feliz em sua trajetória terrestre foi a que conviveu ao lado do meigo e amado Rabi da Galileia. Na década de 1950, comprei o livro Profecias de Nostradamus, até outubro de 1999, fim dos tempos, de José Marques da Cruz, já na décima quarta edição. Nunca duvidei das profecias de Nostradamus, como também, sequer passou por minha mente que o dia esse valoroso profeta, amigo fiel e dedicado do Mestre Jesus, viesse até nosso grupo deixar sua marca registrada. Diz um provérbio popular, Se até as pedras se encontram, quanto mais as criaturas, quanto as profecias, se não se realizaram no tempo previsto, não quer dizer que ele falhou. Vejamos o que aconteceu. No fim da década de 1990, em 1997 ou 98, soubemos pelo com Ashtar Sheeran e pelo Mestre Kutumi, Ramatis, que Jesus, na sua infinita compaixão e misericórdia, suplica ao Pai que desce a humanidade terrena mais um tempo, a fim de que alguns indecisos se tornassem direitistas, abandonando as dúvidas. Despéço-me com as bênçãos do Senhor de todos os mundos, rogando para todo o planeta, muita paz, equilíbrio emocional e fé inabalável nos desígnios divinos. Margarida 2, Semear e colher Semeando e colhendo, são ações praticadas por todas as criaturas, Semeando ódios, colhendo tormentos de incompreensão, Semeando vingança, colhendo vendavais de insanidade. A má semeadura leva a colheita dolorosa, e a boa semeadura eleva a criatura ao progresso. A colheita desta humanidade é dolorosa, tornando a terra um vale de lágrimas e ranger de dentes. A maioria dos seres segue na má semeadura, apenas ínfima parcela da humanidade prática a boas ações. Semear e colher é processo natural do ser humano em evolução. Portanto, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Gautama, Buda, Festival de Vesak, 27 de maio de 2010, 3, muito se fala das profecias. Salve Jesus! Deus vos abençoe, filhas amadas! As forças do bem lutam bravamente para impor-se, ante o caos da Terra. Grupos isolados, ou em conjunto, lutam no plano astral pela limpeza planetária. No plano físico, se ainda não há confraternização dos núcleos de luz, há intensa atividade e trabalho em todos eles, dedicados ao bem. A criatura humana faz suas últimas escolhas na Terra, e conscientemente ou não, definem-se como direitistas ou esquerdistas do Cristo. É a seleção dos vivos e dos mortos, já avançando para o seu declínio final. Muito se fala das profecias que dizem o mundo vai se acabar no próximo ano. Mas, quem poderá dizer que é fato real? Não podeis aguardar o fim do mundo para iniciar-lhes as transformações da alma, pois se a humanidade está com medo do mundo se acabar, o que vim desfazendo para modificar vossas almas, e entrar no reino dos céus? O que se manifesta neste momento, é a total desvalorização da vida, os acertos de contas entre os inimigos no plano físico, trucidando-se uns aos outros, não importando os laços consanguíneos que os unem. Desprovidos do senso moral, aniquiam-se uns aos outros, pois conscientes, ou inconscientemente não perdoam ao algoz. Jesus e o seu Evangelho, é o caminho, o roteiro que deveis seguir, para encontrárdes no fim do mundo vossa alma renovada. Buscai o amor, o perdão, a prática pura e simples do Divino Evangelho, e alcançareis o fim do mundo, libertos das amarras que vos prendem aos planetas atrasados. Nós vos saudamos em nome de Deus. Chama a área 24 de setembro de 2011, Vigília SJ2, Vila Velha barra S4, dias de horror quando as nossas portas precisarem ser trancadas com segurança especial e nossas casas necessitarem de sofisticados sistemas de alarme, é possível que já não estejamos confiando em nossas defesas espirituais. Quando não mais pudermos oferecer o conforto do nosso automóvel para o transporte de um irmão ainda não conhecido, quando ofertarmos o prato de comida à criança com fome, mas não a convidarmos para sentar à mesa, quando recearmos sair à rua a determinadas horas ou evitarmos lugares ermos, prevenindo-nos da surpresa de sermos assaltados ou agredidos, quando a desconfiança nortear nossos pensamentos na interpretação precipitada dos comentários dos semelhantes, quando precisarmos enfrentar a tristeza de mostrar aos nossos filhos que a vida fora do nosso lar não corresponde às lições de amor por nós ministradas, pois eles já conseguem identificar a violência da qual ainda não comentamos. Na verdade, é que já estaremos vivendo dias de horror. Por isso, quaisquer que sejam os acontecimentos a pronunciarem mudanças dolorosas para a humanidade, a veremos primeiro de, lembrar do futuro feliz que nos aguarda, com lares de portas abertas, ruas com árvores frondosas, população fraternal, trabalho sem escravização, enfim, humanidade feliz. Aguardemos o futuro com confiança, e que o Pai nos abençoe. Marcos Novaes Um dos trabalhadores do Gésio Mensagem psicografada em 18 de abril de 1991 Parte e Mensagens de Nostradamus 01 Vi com os olhos da alma vidências seca. Vi campos de trigo pegando fogo, o fogo brotava das raízes das plantas. O céu estava coberto pela fumaça e muitas pessoas corriam de um lado para o outro, tentando conter o incêndio sem conseguirem inundação. Depois vi desprender-se de uma geleira e cair no mar, uma massa enorme de gelo. Era como se uma montanha se partisse ao meio, o tamanho era o bloco de gelo que se desprendia. As águas dos oceanos subiam e várias áreas eram inundadas. Uma coisa me chamou a atenção, para o lugar onde se desprendeu o bloco. Surgiu ali uma área verde. Guerra Vejo guerras, ataques, bombas e muitas pessoas feridas e mortas. O caos instalara-se no mundo, acompanhado de muita tristeza e dor. Ah, pequenas crianças. Clamais pelo final dos tempos, pela renovação, pela esperança concreta de uma nova era. Não podeis imaginar quão viu são os corações dominados pelas facilidades materiais. Agarram-se a esta existência, como se ela fosse a última, onde seus desejos mais íntimos podem ser satisfeitos. Comem ouro, bebem sangue e não tem como voz, o conhecimento profundo da verdade da vida. Conhecêsseis bem o íntimo desses milhares, milhões de corações que sofrem, mas se comprasem com o sofrimento, pois este é para eles a ilusão materializada da vida, também vós, rogaríeis ao Pai misericórdia, e suplicaríeis para esses ignorantes, um pouco mais de tempo para a realização do despertar. Como Jesus, adubaríeis e irrigaríeis esses corações, numa tentativa a mais de ver germinar aí, o desejo sincero da transformação, chamando-os à consciência divina. Presos às amarras da ilusão, presos ao serviço da contemplação exterior, não perceberam que a terra que lhes foi oferecida para o cultivo da união, do amor e da paz, ainda hoje, permanece estéreo. Tendo desse errado de seus olhos espirituais, o véu da ignorância, não buscaram o estudo, o conhecimento, a transformação. Ignoram as leis divinas, ignoram o santo evangelho de Jesus, vosso dedicado tutor. A. Pequeninas crianças. Eu vi com os olhos da alma, o triste fim. Vi o derramar das taças angelicais e ouvi o furor das trombetas, anunciando o despertar das forças adormecidas nos abismos. Vi as serpentes, vi as águas e o fogo. Vi ouvi o choro e o ranger de dentes. Vi as trevas apagando a luz de vosso céu. Vi a insanidade invadir ruas e lares invigilantes. Soubesseis-vos como vossas preces e o trabalho abnegado e desprendido de qualquer recompensa, ilumina as tumbas escuras e frias dos prisioneiros dos abismos, também vós, rogaríeis ao Pai, mais tempo, e assim, dobrando o trabalho, libertar das amarras milionares irmãos que afogados em sangue, poder e vingança se deixaram entorpecer, pela visão ilusória desta existência terrena. Amados, estamos convosco em mais esta batalha, que como bem sabéis, não será como as outras. Traz consigo muito mais dificuldades e a pressão que sofrereis, será maior do que todas as provas pelas quais, até aqui, tem dispassado. Jesus seja convosco. Paz. João do Apocalipse 22 de fevereiro de 2002, Vitória barra S02, Fomos reunidos, uma vez mais pelo querido Rabi em nome da luz, Fomos reunidos e destinados, pelo querido Rabi, uma vez mais, Nos aproximamos das cercanias terrenas. Adentrar a psicosfera do planeta e ali alcançar a superfície terrena, torna-se a cada dia, tarefa mais difícil. De repente, o raio de luz explode na escuridão e abre caminho. É ele que nos guia, uma vez mais, na tarefa bendita de sermos vossos mensageiros. Mensagens de esperança vos trazemos, afirmando que tudo passará, mas suas palavras permanecerão e somente aqueles que a elas se apegarem verão a luz. Nenhuma força haverá, capaz de abalar qualquer que seja de seus pupilos, pois a ele, toda força é, e toda força será. Ainda que das mães desconsoladas corram lágrimas em prantos de dor. Ainda que os gritos cortem de pavor os corações desprevenidos. Ainda que o sangue corra farto em rios de tristeza e desolação, poder maior nenhum, haverá de manifestar-se sobre a terra. Ele a tudo acompanha e ao lado de cada um, sua presença única aguarda a palavra de fé, a palavra manifestadora da vontade. Jesus, quero ir convosco aos páramos celestes. Ele, então, vos alçará do logassal das dores e vos soerguerá acima das ilusões terrenas, revelando verdades inesquecíveis. Salve o querido Rabi da Galileia! João do Apocalipse 13 de fevereiro de 2004, Vitória barra S03, Amai-vos meus irmãos como o Pai vos ama. Salve Jesus, o Mestre da Luz! Há muito, a semente do amor foi lançada nos corações das criaturas da terra. A maior parte das sementes encontrou terreno árido e morreu. Outra parte, encontrou corações frios e hipócritas, onde as sementes germinaram, mas não conseguiram lançar raízes profundas, no terreno arenoso e incerto. Pequena parte das sementes encontrou terreno fértil e arado. Ali germinou e lançou raízes profundas. Os corações secos e áridos serão lãs dos para novos plantios em outras esferas do universo e tais criaturas passarão a arar em terreno semelhante ao seu coração. As pessoas de coração duro, frio, hipócritas e indecisos ver-se-ão tentando desenvolver a lavoura da fé em terras compatíveis com sua ambição. Somente pequeno grupo de corações afáveis, humildes trabalhadores, cuja fé permitiu que a semente germinasse, cultivando o lindo jardim, conseguirá acolher os frutos da evolução. A humanidade terrena descontrolada já não consegue manter-se em equilíbrio. As centelhas criadas para evoluir perdem-se no caminho por não permitirem que o germe do amor lançado em seus corações brote e os conduza a esferas superiores. Somente o amor despertado no ímã de cada criatura o impulsionará ao progresso ascensional. Nada mais importa aos que amam, a não ser despertarem outras criaturas para o amor. O amor é a caridade, é perdão, é doação. Alguém quer doar-se por amor. Poucos creem na força do amor que tudo transforma, rompendo as barreiras do infinito. Amai-vos, irmãos, como o Pai nos ama. Irmãs, já compreendestes o sentido do amor e vindes lutando com o trabalho benfeitor para despertar as consciências adormecidas por amor infinito ao Pai. Seguis no aperfeiçoamento de vossas almas através das lutas árduas nos dois planos da vida. O amoroso Mestre Jesus nos deu o seu adorável exemplo de amor e trabalho, de doação incondicional ao próximo. Seguimos com ele pelos caminhos tortuosos do despertamento do irmão carente e de nossa assésia espiritual. Amai-vos, meus irmãos, como o Pai nos ama. João do Apocalipse 21 de janeiro de 2005, Vitória barra S04, A transição planetária ocorre plena de torpesas paz convosco. A belicosidade dos povos é acicatada pela besta. Não importa as distâncias geográficas ou diferenças de raça e língua, os povos antagônicos se buscam nas guerras fratricidas, muitas das vezes, de forma desleal com seu potencial destruidor. Sobe a besta das regiões profundas, onde está enraizada há milênios, arrancada por força atrativa que não pode comandar e não resiste. Todavia, iludida, pensa em aproveitar-se da situação e lançar diretamente seu veneno mortal na superfície e dominar a Terra. Domina e escraviza de forma arrasadora milhares e milhares de almas incautas, encarnadas ou não. Mente maligna e poderosa, sua perversidade atrai os humanos desventurados e fracos. Seus acéclas disseminam a dor entre os homens. Suas vítimas colhem os amargos frutos da imprudência espiritual. Mas a lei do progresso a alcançará e será extirpada, arrancada do seio da Terra para novo exílio. Não há inocentes, acridores e devedores uns dos outros e todos, inevitavelmente, comprometidos em dívidas com a lei de causa e efeito. O tempo rola implacável e intocável e as criaturas devem aproveitar as chances na matéria para melhorarem-se espiritualmente, ou rolarão, compulsoriamente, para o degredo. A força magnética de arcoólogos, astro intruso ou higienizador, aciona as tendências inferiores dos seres encarnados e desencarnados e a besta sobe dos abismos atraída pelo canto rouco, atiçando ainda mais nas criaturas, o fogo selvagem dos sentimentos inferiores e os seres humanos correspondem ao seu apelo animalesco, lançando-os uns contra os outros. A transição ocorre plena de torpesas praticadas de forma vil e infame. Não poderei supor que não haverão as tormentas programadas para esta humanidade nesta fase final de tempos. Somente aquele que se recusa a enxergar e ouvir poderá manter-se iludido. Mantendo-se iludido acordará no exílio planetário. Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Samuel 27 de outubro de 2006, Vitória barra S05, Servir ao Cristo, pois ele convosco anda amigos e irmãos, a paz esteja convosco. Digo-vos, burilai vossos espíritos, vos que ainda pertenceis ao mundo da matéria. Buscai desfazervos da pesada carga dos defeitos contidos na alma, transformando-os sentimentos inferiores em virtudes bem-fazejas. Perdoai ao inimigo enquanto com ele caminhais. Perdoai irmãos. Perdoai setenta vezes sete, como recomenda o divino amigo. Vós, aqui reunidos nesta assembleia, fazeis parte daqueles que muito sabem e que muito lhe será cobrado, pois a busca voluntária pelo conhecimento libertador, traz a responsabilidade da mudança íntima e o compromisso de servir ao próximo, incansavelmente. Conhecer o Evangelho e não libertar-se das mazelas íntimas, é falta grave ante as leis maiores. Bem dizeis a esta casa que vos oferta os meios de acelerar-des os passos da ascese evolutiva e cuidais para que as transformações íntimas sejam alcançadas. Servir irmãos, servir ao Cristo, pois ele convosco anda. Quando duas ou mais pessoas reunirem-se em nome do Pai, eu há e estarei palavras de Jesus, confirmadas pelos corações sensíveis que o buscam. Eu vos saúdo em nome de Jesus. João do Apocalipse 10 de março de 2007, Vitória barra S06, é chegada a hora de separar o joio do trigo, os lobos das ovelhas hercólogos, o planeta intruso ou o higienizador, aproxima-se sua intensa força primitiva faz eclodir, na intimidade das criaturas, sentimentos torpes, que mal conseguem dissimular. Atos tresloucados, mostrando total desequilíbrio, praticados contra o próximo e contra as coletividades, que antes permaneciam às escondidas, longe da luz do dia, hoje tornaram-se fatos cotidianos, repetidos várias vezes, deixando estupefata esta humanidade, desplicente das leis morais do Criador. São atos de homens tolos, remitentes nos mesmos erros, com suas almas desprovidas de amor, e com suas índoles pervertidas por aberrações, agindo instintivamente. Os padrões morais inferiorizados expõem o planeta a forte influência dos abismos. A besta, supondo fortalecer-se e julgando-se prestes a dominar a Terra, libertando-se do jugo das forças do bem, vem subindo de sua morada das profundezas do abismo, emitindo suas perversas vibrações, animalizando ainda mais a conduta dos seres humanos. Poucas mentes percebem o caos e compreendem a importância do momento que vivem para seus espíritos culpados. A dor bate a porta da humanidade encontrando-a mergulhada na superficialidade da fé, que se apoia na instabilidade dos bens materiais, no céu fictício e no inferno eterno. Loucuras e desequilíbrios múltiplos causam o desvirtuamento das almas, que perdem a coragem de tomarem sua cruz e seguirem os passos do Mestre Jesus para a ascensão angélica. Perdem-se no torvelinho das trevas e agem no automatismo dos sentimentos da moda. Sentem-se abandonadas pela divindade, quando seus desejos materiais não são atendidos e lançam-se ainda mais nos vícios aniquilantes. O momento apocalíptico é grave e determinante para a seleção das almas, que concluem mais um ciclo planetário, em planeta de expiação e prova. Salvaguardar-se, evitando confrontar-se com as mazelas do mundo para não se contaminar, não é a atitude que evangeliza nenhuma criatura. A colheita amarga é necessária para todos e, inesoravelmente, todos a terão. Luta aí galhardamente para evangelizar desvos, buscando continuamente o domínio das más tendências do próprio eu, mesmo enfrentando um mundo onde tudo é permitido para a satisfação do eu inferior. As mazelas alheias não podem contaminar ninguém que possua, no fórum íntimo, o afã de construir um novo caminho, palmilhado de lutas, mas cheio de fé e confiança dos desígnios de Deus. Eis que é chegada a hora de separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, os lobos dos cordeiros. A máscara de carne não será parâmetro para a feiração do grau evolutivo de nenhuma criatura. Os padrões indicadores da evolução encontram-se escondidos no íntimo dos seres, e as leis de Deus saberão detectar, claramente, os exilados e os regenerados. Não vos julguéis incapazes de enfrentar as lutas pela própria libertação. Todo filho de Deus, que assim o desejar, poderá compartilhar das lutas de saneamento do plano astral inferior da Terra. Para isso, deveis submeter-vos à prática das leis morais superiores, instituídas nas lições do Mestre Jesus. Não apenas na posição contemplativa de decorar as sublimes palavras, mas também compreendendo as lições e procurando praticá-las, primeiramente em si mesmos, na busca incessante da transformação do instinto animal, que ainda domina a vossas almas e a seguir, na prática sadia de amar ao próximo como a si mesmos. Desta forma, todos vós, humanidade, podereis compor o grandioso Exército do Cristo, para a limpeza do vosso orbe e socorro aos sofredores. Jesus é nosso Mestre e Guia, hoje e sempre. Jesus é a força maior que nos conduz, trabalhador incansável da obra de Deus. Salve Jesus! Salve a força da luz! Samuel igual João Evangelista igual Nostradamus 18 de julho de 2008, Vitória barra S07, As catástrofes são o sinal de esgotamento da terra, irmãos, que a paz do Senhor dos mundos esteja convosco. Sobre o território brasileiro caminham, desgovernadas, as almas comprometidas com a lei do karma. Não é da vontade de Deus que o sofrimento venha. Os homens, ignorantes e passivos, do ponto de vista espiritual, esperam os acontecimentos, quando deveriam criar as condições para realizá-los, segundo sua própria condição. O crime se espalha. As catástrofes dão o sinal de esgotamento da terra. As condições de vida tornam-se mais difíceis. E o que fazem? Continuam persistindo no egoísmo que aprisiona, no orgulho que es derruba, na mentira que cega, na cupidez que torna a mente insana. Amigos! Escutai as vozes que vos clamam. Estendei as mãos aos que choram, e sede solidários com a dor do próximo. Dividi com vossos irmãos o pouco que tiver, sem esperar recompensa, doai de vós, tempo, serviço e entrega. As lutas não terão fim. Na presença do Mestre, tais lições foram gravadas nas almas, e vós estivestes presentes. Portanto, fostes escolhidos para trabalhar nessa hora, como muitos outros, porque, dentro de vós, no âmago de vosso espírito, vive a gloriosa hora em que o Mestre, Ele mesmo, reencarnado, fitou-vos nos olhos, transmitindo toda a doçura e ternura de sua alma repleta de amor. Trilhastes diversos caminhos até reencontrá-lo, e, agora, sóis chamados a testemunhar suas palavras, confirmando os desígnios traçados há milênios por ele. Sede fortes, valentes e destemidos. Resta pouco tempo e poucos trabalhadores. Porém, aquele que nos conduz, transforma a água das dificuldades no vinho de boa safra, que a muitos alegrará no banquete da terra renovada. No desempenho de vossa tarefa, segui transformando vossas vestes, purificando vossas almas, preparando-vos para o grande encontro, onde aqueles olhos amorosos novamente vos fitarão, acolhendo-vos no reencontro definitivo. Paz e bondade vos desejamos sempre. Nostradamus 25 de novembro de 2008, Vitória barra S08, Nova Onda se levantará. O mar novamente irá se levantar e os homens, enfim, acreditarão que uma força maior governa a terra. A terra está em rota de colisão, mas, choque não haverá tão próximo. Passará o astro intruso que seu magnetismo, há de abalar a organização terrestre. Nova Onda irá se levantar. Varrerá dois continentes. E os homens incrédulos verão que suas lutas por dinheiro, são em vão. Num segundo, a força regente destruirá o que mãos gastaram séculos para edificar incrédulos. Os homens verão ruir. Suas crenças em valores vão. Os muitos cairão de joelhos. Outros fugirão. Já não haverá o que fazer sem asas. Estão impossibilitados de voar. A mudança muito tarde chegará. E a fúria da natureza enfrentarão. Reação da fúria do seu coração. Uma onda irá se levantar. E um rastro de destruição deixará varrerá da terra. Muitos homens carregando para o mar seus corpos. É a cobrança que chega certeira. E não erra no acerto que fará. Preparadas do alto, as naves enfileiram-se para todos ajudar. Sem saber, serão reconduzidos para o seu novo lar. Merecido o destino que terão conquistado. Por seu próprio coração. As igrejas jamais entenderão. Pois cultivam a cegueira. Sem razão passará por entre elas. A destruição da lei. Que tudo deve renovar. E de homens. Anunciar a boa nova. Que vai chegar. Terra nova. Luz e vida. Recomeço de existência. Assim será. Nostradamus 22 de maio de 2009. Vitória barra S09. Não é por imposição divina. O sofrimento e a dor que colhes nesta hora evidência. Intensa energia nos envolveu. E as palavras brotaram em meus ouvidos espirituais. Ao final, quando ouvi o nome do autor. Fiquei insegura e busquei em minha mente outros nomes. Não acreditando no nome que ouvia. Então, a energia intensificou-se e cresceu como um tornado. Escrevi o nome do autor e tudo voltou ao normal. Ao final da reunião, fiquei surpresa quando a palestrante da tarde me disse que o teor da mensagem era sobre o assunto da palestra, a qual não assisti, e nem sabia o que se tratava. Irmãos, não viveis mais na inconsciência dos reinos atrasados. Mineral, vegetal e animal. Sois os mais evoluídos dos reinos, estratificados na escala da evolução da centelha. No entanto, vossas ações nefastas vos colocam ainda no reino animal instintivo, que somente age no automatismo dos desejos imediatos satisfeitos. Sois criações divinas e possuís consciência desperta, acima da animalidade. Portanto, sois responsáveis por vossos atos. Assumireis as consequências dos vossos pensamentos, de vossas palavras e ações, queirais ou não. Vindes evitando a prática do Evangelho do Cristo, mesmo que muitas vezes estejais com as palavras decoradas na mente. Maior responsabilidade tem aquele que conhece a lei e mantém-se como detrator. Não saístes da animalidade para as esferas inferiores dos abismos. Ao abandonar o reino animal, trilhastes o reino ominal primitivo e não inferior bestializado. No atraso do desenvolvimento intelectual dos primatas, não há maldade ou beleza. Vindes escolhendo as vibrações inferiores, porque, não acompanhastes o desenvolvimento moral com a evolução dos vossos corpos físicos no plano material. Eis que é chegado o final dos tempos e a animalidade ainda vos retém os passos no atraso evolutivo. Sabeis que não é por imposição divina o sofrimento e a dor que colhes nesta hora. Vossa rebeldia em manterdes-vos na animalidade dos instintos é que vos impõe as lutas ásperas destes tempos. Irmãos, não mais renegueis o Cristo, pois ele vos ama e retém sua luz na lama podre em que vos atolastes, esperançoso de alçar-vos à luz redentora, à renovação e ao progresso. Envidai esforços nesta hora última da terra expiatória, para soerguervos das trevas para a luz do progresso. Não há limites impostos para a evolução da criatura, mas há limite para a vossa permanência na terra. Modificai vosso destino, buscando o amor e a paz que vibra sobre vós, lançada do amoroso coração. Há oportunidade para quem deseja progredir. A luz vos guia. Nostradamus 23 de junho de 2009, Vitória barra Exobis. A surpresa da médium foi, devido ao tema da palestra daquela tarde ter sido, a lei do progresso. 10 – Preparai-vos, irmãos. Preparai-vos, irmãos, para o que está por vir. Toda fúria de vosso coração, a galope, está de volta para vós. Espreitam-vos sombras traiçoeiras, esperando somente a hora do ataque. Tremem os céus com a presença de tenebrosas criaturas. Preparai-vos, irmãos, para o que está por vir. A terra sangra, derramando preciosos nutrientes que se perdem. A fome alcançará a todos. Sem a ceiva da vida, não há alimento. Cobre-se de luto o planeta. Preparai-vos, irmãos, para o que está por vir. Miasmas pegajosos esgueiram-se até vós. Materializam-se os vermes do astral. E doenças, sem igual, manifestar-se-ão sobre a humanidade. Preparai-vos, irmãos, para o que está por vir. Grupos perversos fornecem alimento aos abutres. Conflitos religiosos consomem as forças dos homens. Lutas acerbas para disputar territórios. Guerras, sem fim, dividem o poder das nações. Preparai-vos, irmãos, para o que está por vir. Lentamente desmorona-se o edifício planeta. Nos escombros, há corpos caídos. São os filhos rebeldes da Terra, cuja fome de domínio os destruiu. Preparai-vos, irmãos, para o que está por vir. Ressoam as trombetas, alardeiam-se as boas novas. Destacam-se expedições de alerta, trabalham incessantemente os mensageiros do Apocalipse. Mas eles não os ouvem. Estão ocupados demais para escutá-los. Estão inebriados demais para senti-los. Estão entorpecidos demais para notar-lhes as presenças amigas. Preparai-vos, irmãos, para o que está por vir. Pois o inevitável virá. E só o edifício preparado permanecerá de pé. Nostradamus 30 de junho de 2009, Vitória barra S11, o brilho das naves novamente se fará. Irmãs, paz e bondade em vossos corações. Muitos conquistadores sanguinários que passaram pela terra plasmaram, no plano físico, seus ideais nefastos, espalhando terror e morte, porque conseguiram atrair adeptos para sua causa, criaturas afins com seus ideais e loucura. Desde Átila, Gengis Khan, Tamerlan e outros, o próprio David, em toda sua exuberância de riquezas, arrasou multidões, derramando sangue de inocentes, criaturas de todas as idades. A terra foi adubada com o sangue dos exilados, criaturas rebeldes, de índole indomável. Compulsoriamente, foram banidos do seu planeta de origem, que ascensionou, vindo para a planeta agreste selvagem como suas almas. A terra recebeu a dinastia dos rebeldes de outros orbes, pois foi construída para suportar as ações perversas e brutais dos decaídos. Porém, a evolução dos seres e das coisas, das vidas mais embrionárias, é constante. Novamente o intelecto desenvolveu-se, mas as almas permaneceram com os mesmos sentimentos antagônicos ao amor. Não saber perdoar é a atitude daquele que não sabe amar. Rolastes na esteira do tempo, e os vínculos negativos, criados através de inúmeras encarnações, geraram um karma muito árduo e difícil para cumprir-des, pois foi estabelecido para cada indivíduo continuar reunido em agrupamentos familiares e de nacionalidade. Um irmão que já despertou a consciência, já trabalha na seara do Cristo como trigo desejoso de progredir, pode ainda possuir laços densos com irmãos estagnados nas esferas ígneas do abismo. A besta do apocalipse tem comandado as mentes de todos os guerreiros hediondos e sanguinários que vossa história conta. E ainda hoje, no issoar da última trombeta, sua força de domínio provoca o caos na terra de final de tempos, porque os rebeldes que aqui aportaram para regenerar-se, não conseguiram libertar-se do seu domínio. O trigo representa a força do Cristo, mas ainda não está livre para ser colhido. Cada um liberta suas raízes da terra em um momento diferenciado. Poucos estão em condições de se transformarem em pão que descedenta a fome das almas. Irmãos, só és o trigo que cresce saudável para transformar-se no pão da vida da regeneração. Mas, atenta aí! As vossas raízes ainda se encontram imensas na terra e poderão ser tragadas pela enxurrada enviada do abismo. Lutai por absorver a boa seiva da terra, para que os detritos saturados com sangue que escorre ainda abundante, não vos contaminem novamente. Trabalhai e servi a Jesus, abdicando dos maus pendores e dos vícios estagnantes da alma. Luz abundante transforma-se em chuva bendita que lava a terra e restaura a vida em todas as vibrações e dimensões. As tormentas virão e já estão em curso. Estejais prontos para a colheita. Nostradamus no momento em que ele assinou, eu vacilei, tive dúvida, porque a mensagem não veio em versos. Então, ele disse o seguinte, não detenhais vossa mente em dúvidas. A hora é acelerada e a colheita já se encontra adiantada. A chuva ácida intercala, competindo com a chuva de luz e o trigo bom, porém despreparado e com raízes superficiais, morrerá antes de estar pronto para ser colhido. Não detenhais vossos passos em questionamentos e em profículos. Trabalhai, trabalhai, trabalhai. Então, ele completou. O céu em chamas novamente se fará então o saber eis que o tempo acabou o brilho das naves se fará mas somente acreditará aquele que possui fé. Noite escura o céu em chamas se fará as naves colheidão o tribo e o joio queimará. Nostradamus 17 de julho de 2009, Vitória barra S 12, lutar por manter-se fiel ao Cristo é tarefa árdua para os encarnados irmãos, a paz seja convosco. Muito embora reconhecendo que o mundo físico se apresenta por demais, violento e cruel, e muito mais cruel se tornará, à medida que as hordas dos bandoleiros do mundo abismal voltarem à superfície. Este momento apocalíptico, programado no planejamento divino da história desta humanidade, ocorre em sintonia com as leis do progresso, previstas para este orbe. Esta humanidade, apesar dos apelos do mais alto e do intenso sacrifício de muitos avatares, o maior dentre eles, Jesus, trazendo o roteiro que fortalece e liberta as criaturas das rodas de sofrimento, não se preparou para este momento, permanecendo nas fronteiras do ceticismo e do atraso espiritual, tornando-se permeável e em sintonia com as bestas libertas do abismo, vindas para a superfície. Essas criaturas odientas, que chegam próximas aos seres humanos, são criaturas destituídas de amor e de qualquer sentimento de misericórdia. Pertencem a esta humanidade, através dos vínculos fortes que as prendem a outras pessoas, que já se encontram num padrão vibratório melhor, todavia, sem alcançarem a libertação, permanecem ainda nas faixas dos exilados, sofrendo sua influência perversa, que se manifesta na materialização da violência e crueldade reinantes na terra de final de tempos. Os portais, que permitem o esvaziamento do abismo, estão sendo paulatinamente abertos, e criaturas, cada vez mais horrendas, estão sendo libertas da escuridão para a superfície. Encontram construídos em dimensão acima do abismo, em regiões mais próximas da crosta, ambientes propícios à sua moradia e adequadas para a subida das nefastas e densas regiões abismais. Estes núcleos da escuridão, construídos próximo à crosta por as séclas fiéis da besta, recebem as criaturas libertas dos abismos mais profundos, proporcionando sua adaptação à nova condição menos densa. Essas criaturas, apoiadas por mentes perversas, ligadas a esta humanidade, agem influenciando a tantos quantos queiram, na prática da crueldade, na disseminação do ódio e na inversão dos valores morais que elevam a criatura ao Criador. Estes cientistas cruéis multiplicaram-se ao redor dos humanos que não souberam aproveitar as chances de acesso espiritual, mergulhando, cada vez mais, na lama ignominiosa dos crimes bárbaros e nos domínios escravizantes de irmãos. O ranger de dentes manifesta-se na terra de expiação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que, no apogeu de seu martírio, perdoou a todos e permanece pairando sobre o planeta, protegendo e amparando a todos com seu amor. Nesse ponto, a energia intensificou-se e Nostradamus continuou, após ligeira pausa. Mergulhando na fonte do conhecimento, vemos chamas consumirem a terra. É o fogo purificador. As águas crescem de volume e invadem as cidades, limpando as terras encharcadas de sangue. O vento destrói as construções humanas, provocando ruínas. Vemos além, a terra se abrindo em fendas profundas, engolindo as criaturas falidas espiritualmente. Neste torvelinho dos acontecimentos, vemos, acima do caos, naves diversas com as cargas preciosas dos seres que construíram a história desta humanidade e que seguirão para destinos diversos. A maioria segue em exílio doloroso, contudo, apenas um punhado de almas, acendem as paragens das luzes celestes. Retornamos da fonte do conhecimento e nos deparamos com a realidade prevista, manifesta em todos os planos da terra de expiação. Lutar por manter-se fiel ao Cristo, é tarefa árdua para os encarnados. Lutar por semear a luz nos corações endurecidos dos humanos é tarefa árdua dos espíritos elevados. Lutemos pela libertação das almas e pela evolução da terra. Lutemos pela paz instituída em todos os quadrantes planetários. Samuel, João Evangelista, Nostradamus 7 de agosto de 2009, Vitória barra S13, O sol encoberto pela fuligem, dará o tom derradeiro que o fim se aproxima a vidência barra viagem astral. Entramos numa nave espacial. Estranhei, porque nos vi dentro dos nossos carros, dentro da nave e esse fato nunca acontecerá antes. Fomos convidadas a sair do carro e colocarmo-nos próximas a visores ou telas que nos permitiam ver o espaço sideral. Vimos, ao longe, o retângulo ser construído em pleno espaço, próximo à terra. O retângulo era um portal dimensional que adentramos. Surgiu, à nossa frente, vasto campo queimado. Uma bomba, atômica, havia caído naquele lugar. Era nos Estados Unidos. Tudo era desolação, destroços, corpos chamuscados, fumaça negra. Vi no continente americano, a Venezuela e a Colômbia em guerra civil. A Europa estava em desordem, o povo estava na rua, com tendas, insatisfações e a mesma fumaça negra no ar. África, com altas temperaturas e mortes. Os mares pareciam estar vermelhos, agitados. Um sol vermelho e opaco, coberto pela estranha fumaça negra, mantinha o dia cinzento e escuro. Por todo o planeta, a fumaça negra formava uma rede negra, muito densa, e seus fios eram mais grossos em alguns lugares. No final da vidência, tudo era desolação, fumaça e morte. Eu já ouvia o ser comunicante falar, mas as imagens eram tão impressionantes e reais, que somente após um tempo, sob muita emoção, passei a escrever o que ele falava. A rede negra envolvendo todo o planeta representa a materialização do pensamento da besta. Muita força devem empreender os sereiros da luz para manterem-se em columes a essa poderosa rede negra que invade e abraça o planeta, desconhecendo fronteiras, raças ou credos. O mal sobrepuxa o bem nos corações humanos e a rede negra é alimentada pelos sentimentos inferiores, partidos dos corações e mentes dos humanos. A guerra da luz contra as trevas é constante e ininterrupta e dá-se a primeira vitória nos corações daqueles que desejam libertar-se das formas grosseiras dos mundos de expiação. Vitória sobre os instintos no íntimo de cada criatura. Vitória no domínio paulatino das tendências inferiores, que, aos poucos, vão transmutando suas vestes e fortalecendo as forças libertadoras da luz. Nas lutas travadas naquela hora, dia ou noite nada representam, pois os campos fervilharão em confrontos de ataques e defesas, armadilhas e ciladas constantes contra os núcleos de luz e contra seus representantes, nos dois lados da vida. As guerras sucerem-se, uma após outra e, em nenhum instante, haverá paz integral sobre o planeta. Naquele momento, nações se encontrarão em guerras internas ou contra outras nações, abastecendo e fortalecendo a intrincada rede do mal que envolve a Terra, nascida da vontade da besta que, apesar de sentir-se aquada pelas baixas em seu exército e sentir tão perto a presença da luz do Cordeiro, ainda pensa triunfar e tomar de assalto o planeta, expulsando os filhos do Cordeiro, apagando a luz do Sol que mantém a chama da vida. Desolação e miséria, violência e crueldade são suas forças de domínio. O seu hálito fértido e envenenado contamina tudo o que toca e, aliado à devastação do planeta pelo ser humano, modifica e perturba o crescimento dos vegetais por todos os quadrantes planetários. Irmãos, dolorosos e difíceis serão os dias do Apocalipse. A grande seleção se processa, trigo e joio se definem e o planeta, ignorando as contendas humanas, segue acelerado, rumo à nova dimensão que há de curar suas dores, e o aliviará de seu fardo pesado, os cruéis sanguinários seres, que albergou em seu bojo materno durante milênios. Não vos detenhais em pequenas querelas. Arregimenta aí forças para, a todos, perdoar e amar, dando uma arrancada na própria evolução. Levanta aí-vos do comodismo que vos mantém atrelados às dimensões inferiores. Nada, nem ninguém, poderá intervir em vossas escolhas, mas, todo o universo vos impulsionará, se escolherdes o caminho da regeneração. Sustenta-vos o amor do Pai e vos conduz o amor do Filho. Neste trecho, as imagens da guerra e fumaça no planeta ficam mais nítidas. E ele continua. A terra, rececuída, não mais germinará os frutos. As guerras assolarão a terra, derrubando fronteiras e carbonizando os corpos. Muitos enlouquecerão, destituídos da fé que tudo enfrenta e suporta. A água, racionada, será motivo de maiores animosidades entre as nações. Poucos se lembrarão de Deus, pois a maioria, descrente, será subjugada pelas trevas. Nada mais restará aos que creem que não seja submeterem-se humildemente aos desígnios maiores, cumprindo, com fervor e coragem, a sinuosa trilha da libertação. O sol, encoberto pela fuligem, dará o tom derradeiro que o fim se aproxima. O joio queimará e o trigo ascensionará. Nostradamus 15 de agosto de 2009, Vitória barra S14, Três dias de escuridão encobrirão a Terra médium. Ouço as seguintes palavras, repetidamente. Três dias de escuridão encobrirão a Terra. Três dias de escuridão encobrirão a Terra. Três dias de escuridão encobrirão a Terra. Vidência. Vejo o planeta girando no espaço e uma gigantesca nuvem negra em sua trajetória. O planeta, paulatinamente, é engolido pela nuvem densa. Nas cidades, desespero, gritos, loucura. As televisões, no mundo inteiro, anunciam insistentemente. Não saiam de suas casas. Busquem abrigo seguro, local subterrâneo. Fechem bem portas e janelas. Não deixem os gases contaminados invadirem o ambiente. São letais. Insistentemente, a mesma notícia se repetia por toda a Terra, até que o planeta mergulhou na escuridão. A escuridão passou e a vida continuou. O povo sai às ruas, correndo de um lado para outro, sem direção certa. Pessoas se jogam de edifícios. Nos campos, vejo, em casinhas humildes, pessoas simples, ajoelhadas, rezando com velas acesas. Na África, as populações pobres e desnutridas, aos magotes, mortas, caídas pelas ruas sem calçamento, em locais ermos. No mar agitado, a fauna marinha flutua morta. Logo após, recebo a seguinte mensagem. A escuridão invadirá a Terra e desaparecerão todos os preconceitos de raças e de credos. Ruirão as estruturas políticas e religiosas. A sociedade organizada, como é hoje conhecida, desaparecerá. Todos os seres terráqueos serão igualados pela dor suprema, impotentes, ante a força maior e incontrolável dos fenômenos da natureza. A quietude que se seguirá, somente os gemidos se ouvirá. Um vento gélido irá soprar, dissipando a escuridão, levando para longe a nuvem de gases venenosos. Os sobreviventes se buscarão, na ânsia de unirem-se aos entes queridos, que não mais existirão. E aquele que sobreviver será irmão de todos. E no auxílio mútuo, agregarão forças para recomeçar. A loucura estará instituída em muitas mentes, que desejariam ser um daqueles milhares de cadáveres, espalhados pelas vias públicas. Mas, sem coragem de ceifarem a própria vida, mergulharão na ausência da realidade que não suportarão enxergar. A comida, racionada, muita disputa ocasionará. A água preciosa será disputada, como se moeda de ouro fosse. No plano invisível, a desordem também será grande, pois, se a massa ignorante não aceita morrer de causas naturais, as mortes coletivas para ela, de maneira tão infundada e incompreensível para sua mente, a lançará no torvelinho das trevas, onde criaturas odiantas e animalizadas aguardam, para nutrir-se. Horro de loucura, na terra e nos céus. No plano astral, na mais pungente dor, será ceifada a humanidade de terceira dimensão. Para livrar-se da crosta porulenta e das chagas abertas pela rebeldia humana, a criatura deverá sofrer, tornando-se pura, para merecer ascender. As trevas envolverão a terra para o ser humano compreender que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sentirá o peso do seu livre-arbítrio. Pesar-lhe-á o livre-arbítrio? Ao sentir as consequências nefastas de sua má conduta, perante as leis inesoráveis do progresso. Verticalizar-se-á o eixo da terra, libertando-a enfim, para recomeçar. Sua humanidade atrasada será extinta de seu seu amigo. A terra atrairá o trigo bom, para consigo dar início a novo estágio de progresso. O recomeço feliz da terra de regeneração. Consulta aí vosso coração. Onde desejais estar naquela hora que não tarda? Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Médium, após o mantra das 18 HS. Captei mais estas palavras. Nem pedra sobre pedra restará. E os homens ignorantes se perguntarão, onde está Deus que não nos salva? Compreenderão, a duras penas e ranger de dentes, que Deus está em toda parte em si mesmo. Contudo, será tarde demais para aprofundar-se no Evangelho de Jesus e transformar-se, pois a terra de expiação e provas, a essa altura, não mais existirá, e, na terra de regeneração nascente, não poderão habitar. Seguirão, então, para outro ciclo de burilamento, em condições muito adversas, em planeta áspero e agreste para cumprirem, mais uma vez, os desígnios maiores que desobedeceram, rebelando-se. Na dor, cumprirão seus destinos de rebeldes decaídos. Nostradamus 18 de setembro de 2009, Vitória barra S. Nota. Ao terminar a leitura dessa mensagem pela quarta, ou quinta vez, meus olhos brilharam de lágrimas, mas não de medo. Lágrimas de alegria imensa, que meu espírito sente, e emoção profunda ao ver o nosso pequenino gésio, humilde e sem pretensões, receber mensagens como esta que diz tudo, para os estudiosos do assunto e cumpridores das leis divinas. Quem é Nostradamus? Segundo nosso mestre Ramatis Igual Kutumi, ele é a reencarnação do profeta Samuel. Dias atrás, ele nos deu uma mensagem e colocou três assinaturas. Nostradamus, João Evangelista, o autor do Apocalipse, e Samuel. Então, todas nós do grupo, deduzimos que os três são um só. Todos os três cultivaram esse dom da profecia. Margarida XV, a presença do astro intruso vidência. Vejo espaço sideral e ouço estranho barulho. Vejo Hercólogos, que gira livre no espaço. Seu ronco emite vibrações com ondas que envolvem todos os planetas adjacentes, cada um recebendo sua influência, de acordo com seu grau de evolução. Vejo Nostradamus gigante, do tamanho de Hercólogos. Ele estende seu braço e aponta para o planeta intruso. Ouço suas palavras. Que força é esta que julgais ter exacerbado as forças primitivas e animais do íntimo das criaturas? É Hercólogos. Sim. O planeta intruso. Sua poderosa força primitiva atua fortemente sobre o planeta Terra. Quem não se preparou intimamente, buscando nortear-se pela vertente do Cristo, e ainda se encontra dominado pelos instintos animais. Quem não resguardou sua alma na descoberta dos valores morais ignorados, entregando-se aos vícios de toda espécie. Aquele que ainda desconhece a caridade e o amor ao próximo, os corruptos de toda espécie, políticos e religiosos, comerciantes ou médicos, qualquer indivíduo que tenha corrompido sua alma, vendendo-a satisfeito no banquete material, todos estão sob a influência primitiva e poderosa do astro intruso. Ele já atua sobre o planeta e seus habitantes, e não é de forma simbólica. Sua ação é real e intensa, não podendo ser vista pelos sentidos limitados dos encarnados. Ela é sentida pela alma, no recrudescimento dos vícios e dos desvios morais dos esquerdistas. Aqueles que se encontram a caminho da sese espiritual, os direitistas, o percebem pela maior pressão íntima, e no maior esforço que realizam, para manterem-se fiéis aos propósitos de progresso. A presença do astro higienizador em vosso sistema planetário e sua influência muito forte e intensa sobre o planeta, são as confirmações de que já viveis os tempos chegados do Apocalipse, que muitos encaram como alegoria. Aquele que não percebe, ou não deseja perceber, a dura realidade que vivência, encontra-se à mercê do tempo e das vigorosas forças atuantes, que nesta hora impulsionam o planeta à dimensão superior. Ao mesmo tempo, essas forças selecionam as pessoas encarnadas e as livres da matéria, espíritos, a seguirem para dimensões afins com seu padrão vibratório. A criatura que deseja manter-se em faixa distinta de Hercólogos tem que despender grandes esforços. Mas, aquele que está à mercê da vida material, alheio aos acontecimentos intensos e fatídicos à sua volta, estará regido pela força vibracional vigorosa do astro intruso. Irmãos, ouvi nossas palavras de alerta, para que mais tarde, no rolar das vossas existências futuras, em condições de sofrimento e loucura, não venhais, novamente, acusar a divindade por ter mantido entre mistérios, aquilo que já tinhas condições de entender. Os mistérios estão sendo desvendados aos vossos olhos, aquele que tiver olhos para enxergar que veja e tiver ouvidos para ouvir que ouça. Não podeis desmentir nossos avisos, mas desejamos que compreendais nossas palavras e acionéis o dínamo íntimo que proporciona o despertamento da consciência e a vontade de mudança. Se conseguirdes ler nossas palavras, é porque vossa mente não é hibertada, portanto, tendes as condições de nos entender. Buscai nas lições do Divino Mestre Jesus as respostas para vossas dúvidas e o roteiro libertador, pois ele nos ensinou que, o caminho ao Pai, ou seja, aos planos superiores, faz-se através dele que é caminho, verdade e vida e é somente na prática do amor ao próximo e do perdão que conseguireis manter-vos acima da escala inferior de Hercólogos. Nada tem mais, pois aqueles que escolheram o Cristo Jesus encontrarão o caminho da libertação. Não tem mais sofrimentos, pois não podereis vos esquivar deles. A dor será a presença comum na vida de todas as criaturas terrenas. Mas a que ele estiver sintonizado com as forças do bem, suportará todas as dores e todas as provas para libertar-se, enfim, das rodas kármicas negativas. Libertaí-vos, irmãos, através do amor, da caridade e da prática do perdão. Jesus abençoe esta humanidade e que todos atendam ao seu chamado de amor. Nostradamus 25 de setembro de 2009, Vitória barra S16 Só perante a natureza, a fúria humana será abomada. Arma-se ao fundo a tempestade. Os tolos descreem dos céus. Expõem-se as vidas humanas. Que permanecem afastadas de Deus. Incompreensíveis eventos, desencadeados pela ignorância, não mais haverá sobre a Terra. Revelar-se-á a profunda sabedoria contida em cada instância da vida. E então, ainda que muito tarde sentirão a soberana presença, do Deus da criação. Enfim, os caprichosos render-se-ão ao poder e à glória do Senhor. Pobres humanas criaturas desprovidas do senso inspirador, entregam a sorte de suas vidas, desenhadas em lágrimas de dor. Só perante a natureza, a fúria humana incontida vê-se-á adomada em grande parte. Reduzindo-a pó seu causador. Crianças, jovens e adultos, todos indistintamente, com as justas contas de seu karma, vê-se-ão frente a frente. E na Terra, onde antes se ouvia o som da farra, ouvir-se-á lamento, choro e gritos. E terão os homens que entender que só se vence um mal pelo bem. Na justeza e vontade de Deus, tudo será restaurado. E um novo começo virá. Mas, para ele, só estará pronto aquele que há tempo despertar. Nostradamus 2 de outubro de 2009, Vitória barra S17, eles serão soerguidos das trevas para a luz vidência. Durante a recitação do mantra, vi João Evangelista olhando o mar e mudando de lugar na linda paisagem. Vi vários espíritos sofredores chegarem e se colocarem à nossa volta. Foram trazidos pelos trabalhadores da luz. O redemoinho de luz gira em sentido contrário ao redemoinho negro, neutralizando. Em seguida, o profeta fala. O exílio em Patmos foi torturante para nossa alma, que ansiava por liberdade. Mas, sem nos rebelarmos, buscamos o contato com as forças superiores, dali ao indo às forças necessárias para não sucumbirmos. A beleza extasiante do lugar preenchia nossa alma, e, ante, divina beleza, libertávamos nosso espírito para além da matéria aprisionante. O êxtase nos dominava e víamos com a alma, as cenas do futuro, que se desenrolavam diante de nossos olhos espirituais. Porém, nossa liberdade cerceada era durida e difícil de suportar. Ali, não fomos torturados, nem escravizados e não nos vimos presos por nenhum ignominioso ser. Portanto, nos curvamos ante a vontade do Pai e humildemente buscamos servi-lo em sua obra, dentro de nossas limitações. Este lindo cenário que vemos aqui, agora, o arquipélago de Fernando de Noronha, reportamos ao passado. Vemos que nosso exílio nada representou de sofrimento ante a ignominiosa sorte desses irmãos. Corrompidas suas almas por vícios milenares e por culpas esculpidas em seus espíritos, eles não souberam resignar-se frente à dura realidade do exílio. Não suportaram a dor moral, física e espiritual, mergulhando nos escaninhos da revolta que fragiliza a criatura, expondo a perdição no mal. Foram arrastados pelas almas vis, que permanecem atreladas aos abismos nefastos, conduzidas pela perfigamente da besta. Suas almas aprisionadas pelos sentimentos de baixa vibração foi fator contundente, para manterem-se reféns do mal. Muitos daqueles homens e mulheres, que para aqui foram trazidos como exilados, já superaram a escuridão do próprio ser, alcançando o perdão que redime, e evoluíram. Nessa hora de transformação necessária, os redimidos voltaram, atendendo ao chamado da caridade, no socorro aos irmãos de humanidade e também de sofrimentos. Aqueles que não perdoaram, e constituem a grande multidão de espíritos sofredores, permaneceram arraigados às trevas até esse momento. Eis que é chegada a hora da limpeza da terra e dos céus, plano astral. Nada restará, nem pedra sobre pedra, e os homens saberão que a força de Deus a todos comanda. O amor do pai, representado pelo amor do filho, arrastará as trevas para longe da terra e as dores cessarão para que a alegria tome seu lugar. Trabalhemos, irmãos, assistindo os sofredores, pois que cessaram seus martírios e serão soerguidos das trevas para a luz. Salve a paz. Salve o amor. João, o Evangelista 3 de novembro de 2009, Vitória barra S 18, esgota-se o tempo e a humanidade permanece na ilusão médium. D. Margarida pediu ao espírito de João o Evangelista que, se possível, confirmasse ou não, as três encarnações como Samuel, João o Evangelista e Nostradamus. E ele respondeu. O mesmo espírito veste milhares de indumentárias carnais, quantas forem necessárias ao seu progresso naquele planeta, ou até onde as leis do progresso o permitam. Como profeta Samuel, investido do dom profético, conhecendo as leis de Deus interpretadas para a época em que vivia, fui capaz de ter visões, mas com limitada compreensão de todas, pois o povo da época era mais levado pela superstição do que pela fé no Criador. Como João o Evangelista, meu espírito já havia encontrado um esclarecimento maior e as percepções das leis encontraram-se mais claras em minha mente. Esta foi a encarnação de ouro, pois a convivência com o Divino Amigo trouxe novo impulso de progresso para minha alma, na qual o meu ser absorveu grande carga de energia superior, transformada em fé renovadora. Como Nostradamus, descemos, eu e meus orientadores espirituais, para restaurar a fé de alguns companheiros da grande família espiritual e consagrar ao mundo as profecias do futuro da humanidade. Três encarnações com poderes proféticos assinalaram minha jornada sobre a terra, porém, em milhares de outras, estive anônimo, e assim seguirei, pois sou apenas mais um filho de Deus, irmão de todos vós. Sigamos com Jesus na prática do amor, libertando almas, tornando-nos, como ele denominava seus seguidores, pescadores de almas. No rolar da evolução, as criaturas encontram a escuridão. Sucumbir ou elevar-se é a trajetória das almas em suas escolhas, no uso do livre-arbítrio. Acima da escuridão paira o sol, aquecendo e mantendo a vida. Nascem, nos corações e nas mentes, os desejos ou de buscar a luz, ou permanecer nas trevas. As carruagens de fogo se aproximam, as bolas de fogo caem dos céus, as plantações queimam nos campos, as águas crescem de volume, agigantando-se sobre as cidades. As feras já dominam os homens, que não mais se reconhecem como irmãos, pais e filhos. A besta do apocalipse verte a taça de fogo sobre os homens incrédulos, que aceitam o líquido flamejante e renegam a taça de luz que promove o progresso. Nos céus e na terra, ouvem-se os clamores dos homens, pois a paz e o amor foram banidos dos corações. Esgota-se o tempo e a humanidade permanece na ilusão. Samuel, João Evangelista, Nostradamus 3 de novembro de 2009, Vitória barra S19, o ser humano colhe o plantilho de séculos de erros irmãos, paz. Humanidade, não espere o paraíso quando ainda caminha entre feras e espinhos. Há quase dois mil anos, o mestre Nazareno já advertia sobre os graves momentos que viveríamos. E, novamente diante de tantos avisos e crises, as criaturas não querem perceber as mudanças pelas quais a terra passa. Não há mais como deter a força das águas, a velocidade dos ventos, os tremores das terras e a varredura do fogo. Em tudo reforça a certeza do homem, colhendo o plantio de séculos de erros. Os corações, já endurecidos não mais se sensibilizam com as dores alheias nem com o choro das crianças. Os maus tratos não comovem mais. Os sentimentos humanos, a cada dia, encaminham-se para a indiferença coletiva. Humanidade, duras provas teres ainda que passar. Após os dias de trevas os que sobreviverem serão duramente testados em seu íntimo. E, se a semente do amor não foi plantada e cuidada em seus corações, virão o desespero, a revolta e o ódio. Irmãos, não deixem que a indiferença tome conta de suas vidas. Que o objetivo maior seja o perdão, pois assim, mais leve torna-se o fardo na matéria. E se as forças lhes faltarem, saibam que mãos amigas, prontamente, virão em socorro daqueles que com fé seguem adiante. Paz a todos. Samuel 4 de dezembro de 2009, Vitória barra S 20, e cumpram-se na terra as cinturas vidência. Durante um mantra da noite, vi uma imagem imensa de Nostradamus projetada no espaço fora da terra. Ele trazia na mão um cetro, erguia-o, apontando na direção do nosso planeta, para em seguida abaixá-lo, proferindo algumas palavras. E cumpram-se na terra as cinturas. Cumpra-se a vontade de Deus, soberana sobre todas as coisas. Vontade que encanta os egos, mas não a ponto de renovar em si Nostradamus 23 de dezembro de 2009, Vitória barra S 21, nada impedirá o avanço da transformação do planeta vidência. Vejo o planeta Terra e intensas catástrofes naturais ocorrendo em toda parte. Não sei se eram ao mesmo tempo ou não. As cenas eram fortes e muito reais. Fiquei triste. Senti a presença de Nostradamus e ouvi suas palavras, que equavam por todo o globo. Raios e tempestades assolarão a terra. As águas subirão, invadindo as terras dos mais altos cumes. Invadirão as casas, trazendo doença e morte. Do centro da terra, lavas incandescentes buscarão a superfície, queimando os miasmas da maldade. Fogo e água, elementos essenciais à vida, ceifarão as vidas dos rebeldes. Tormentos morais envergarão os orgulhosos e insensíveis à dor alheia. As doenças multiplicar-se-ão, deixando desnorteados, os cientistas da medicina. Os impropérios e as rebeldias superlativos dos ignorantes ecoarão na atmosfera, retornando em brasa aos seus corações frios. Nada impedirá o avanço da transformação do planeta. Dores, lágrimas e ranger de dentes misturar-se-ão à lama poudre, regada do sangue das criaturas que terão ceifada suas vidas nas injustiças humanas e pagarão suas dívidas com a justiça divina, finalizando um ciclo de dores e expiações. A terra geme e o homem não escuta. Fere ainda mais. Os anjos estelares enviam suas naves para estancarem a hemorragia do planeta, auxiliando-o no seu trespasse doloroso, todavia, os homens ignoram-nos. Somente o brilho do ouro atrai sua atenção. O brilho fato que lhes escraviza os corações. Não há castigo divino, a lei do progresso. Não tarda a renovação, Nostradamus 30 de dezembro de 2009, Vitória barra S. 22, mais previsões vidência. Novamente, vi projetada no espaço a figura de Nostradamus. Ele erguia a mão que segurava um cetro e, ao abaixá-la com força, dizia. Cumpra-se a vontade de Deus sobre a terra depois, acrescentou. Um vulcão adormecido em breve acordará, explosões de lava quente, ao redor, espalhará. Em seguida, vi um vulcão imenso. Seu topo, abertura do vulcão, estava coberto de uma crosta cinza, mas, dentro, muita lava em ebulição. Novamente, ouvi o irmão dizer. Com o passar dos dias, os intervalos de tempo entre cataclismos globais serão mais curtos, até que sejam simultâneos. Nostradamus 13 de janeiro de 2010, Vitória barra S. 23, no Golgotha espargi o perdão. Sem nada dever aos homens irmãos, voltemo-nos para o Cristo, buscando reequilibrar as forças da alma, que deixamos contaminar pelos influxos das baixas vibrações dos corações, em seus sentimentos inferiores, e da mente ignorante, em seus pensamentos. Irmãos amados, em verdade, não há outro caminho para nossa redenção. Quando o Mestre, em sua peregrinação de fé que realizou sobre a terra, afirmou que ninguém iria ao Pai senão por ele, Sabedoria Suprema banhava suas palavras. Sua vida na terra encerra o exemplo do caminho que necessitamos percorrer, na depuração de nossas faltas, caminho de paz, bondade, coragem e encontro com nosso eu, em busca da verdade. Verdade, a qual o excelso governador personifica, pois, ele mesmo viveu, em plenitude, a verdade profunda do amor de Deus e de seus ensinamentos, mesmo diante da crueldade a ele impigida, pela ignorância de seus algozes, ao lhe ceifarem a existência. Torturado, humilhado, vestes rotas e vilipendiado, entregou a própria vida em holocausto santificado pelo desígnio maior. Assim, demonstrou que a vida física é transitória, dispensando os apegos que escravizam. Através da alegoria da ressurreição, ele ressurgiu dos mortos, materializando-se para alguns, em perfeita demonstração da continuidade da vida extrafísica. Enalteceu, assim, a vida do Espírito, como a única verdadeira preocupação e motivo constante de nossos cuidados mais fervorosos. No Golgotha, espargiu perdão, sem nada dever aos homens. No Calvário, resignação e coragem emolduraram a crucificação. Na Via Crucis, deixou as marcas de suas pegadas, ensinando-nos a não fugir dos compromissos do caminho e a seguir seu exemplo santificador. Senhor dos Céus! Nós vos glorificamos, agradecidos pelas mensagens legadas aos nossos corações. Tornai-nos dignos de sermos herdeiros de suas lições benditas, e certamente seremos dignos de chegar ao Pai. Mestre, queremos ser servos de vossa vontade. Aceitai-nos mesmo com as mãos ainda vazias, os braços fracos, a mente confusa e o coração atravessado pelos sentimentos mais contraditórios. Fazei de nós, vossos servos. Mestre, queremos convosco progredir, aceitai-nos, Senhor, junto a vós. João Evangelista 18 de março de 2010, Vitória barra S 24, as leis de Deus, mesmo não compreendidas, devem ser respeitadas e seguidas noite escura. O céu, embaçado pelas nuvens, não permite perceber que o dia já arraiou. O sol está encoberto pela densa camada escura e os corpos enregelados não se aquecem, pois os fracos raios solares não os esquentam. Das mentes empobrecidas de ideais, a constante emissão de pensamentos em desalinho aumenta as densas nuvens que escondem o sol, e a noite parece eterna. Este é o flagelo daquele que habita os abismos. Escuridão e frio é o ambiente sustentado pelo sofredor, que se recusa a sair das faixas da dor, pela absoluta falta de amor. Médium, a linguagem do Senhor está diferente. Ele continua. O fogo queimará os vales de sombras e dissipará as trevas. Banidas as trevas, a luz imperiará. Os corações frios e renitentes no erro, as naves os levarão para recompor em si em outro lugar, onde a fúria do novo ambiente os consertará. Ao céu suplicarão perdão. As leis de Deus, mesmo quando não compreendidas devem ser respeitadas e seguidas, pois na criação tudo é perfeição. Nostradamus 17 de julho de 2010, Vitória barra S25, não deixeis vossos espíritos contagiarem-se com medo e desespero. Vidência, vi um campo muito extenso e uma cabana simples de madeira. Da cabana, saia Nostradamus, seguido por nós, do Jez, saindo por último, de Margarida. Notei que ela não ficava ao nosso lado, mas, sim, com Nostradamus. Nostradamus dizia que prestássemos atenção a uma tela que foi projetada por ele. Ela mostrava cenas de terremotos e pessoas tentando sair às pressas das cidades. Vi a praia de Cambori em Vitória, é e vi uma onda gigante que avançava em direção a cidade, num momento eu pensava, a ilha não vai aguentar, tudo vai ser destruído. Vi cenas dos três dias de escuridão, no seu início. Diante dessas cenas, Nostradamus falava, uma geração inicia-se, mas não se finda. Os filhos não verão seus filhos. Depois, nós voltamos para nosso corpo. Nostradamus e de Margarida entravam na casa. Em seguida, recebi a mensagem. Irmãs de Jornada. Irmã Margarida, estivemos unidos contra a luz, trabalhando na magia negra. Hoje, estamos novamente unidos, lutando pela causa do amado Mestre Jesus. Quisera trazer boas novas para a humanidade encarnada, mas o tempo célere não espera que a criatura rebelde desperte para iniciar a sua transformação. O vento da mudança já começa a balançar o eixo que segura a Terra. Não haverá tempo hábil para os que hoje andam na cegueira espiritual buscarem o abrigo seguro, pois, surpresos, ver-se-ão arrastados nos escombros do que hoje chamais cidades. E vós, irmãos que já buscais o conhecimento, não deixeis que vossos espíritos, experientes de outras transições, contagiem-se com o medo e o desespero que já abatem os que querem ver para crer. Seja aí o exemplo de bravura, e a segurança de socorro para aqueles que estenderem as mãos. Paz em vossos corações. Nostradamus 17 de maio de 2011, Vitória barra S 26, aquele que tiver olhos de ver, que veja. Do norte virão os primeiros sinais que o fim se aproxima. Corpos em decomposição na correnteza pútrida e fétida da lama, que escorre dos picos mais altos, encharcarão o solo, tornando-o improdutivo. Os céus encher-se-ão de fogos mortais e as populações perecerão pela guerra. As nações mais uma vez combater-se-ão na derradeira luta pelo poder e domínio. O ouro negro cobiçado provocará grandes desequilíbrios ambientais e, a fauna e a flora extinguir-se-ão. Os mares tornar-se-ão rubros. A fera da fome, da sede, da desolação, abarcará muitos povos. Muitos emigrarão para o sul, onde o solo mantém-se vivo, as matas ainda verdejantes, e os rios caudalosos. Uma nuvem ferroginosa encobrirá a terra e as nações poderosas ver-se-ão empobrecidas. O povo enlouquecido. Quando não restar pedra sobre pedra, o brilho das naves far-se-á presente e aqueles que aceitarem serão içados antes do fim. De dentro da terra haverá claridade, mas na sua superfície, escuridão. O planeta que suga arrastará multidões para o seu bojo e cumprir-se-ão as profecias. Nem todos estão preparados para ouvir, compreender e acreditar. Aquele que tiver olhos de ver, que veja, Nostradamus Festival de Vesac, 17 de maio de 2011, Vitória barra S 27, as fronteiras desaparecerão queridas irmãs. Que a paz e o amor sejam o escudo a vos proteger do mal. Jesus, força maior da terra, nos abençoe. Quando não mais existirem as fronteiras que separam os homens. Quando todas as armas de destruição forem neutralizadas, inativadas e exterminadas. Quando o amor permear em todos os corações, estareis vivendo a nova era. Hoje, aprisionados por fronteiras fictícias, os seres humanos digladiam-se e destroem-se pela conquista ilusória de poder e domínio. Derrubam fronteiras a ferro e fogo, para expandir territórios e conquistar riquezas, massacrando os povos inocentes. A crueldade, a prepotência e o orgulho fazem suas últimas vítimas, neste ciclo planetário que chega ao fim. As fronteiras desaparecerão, arrastadas pelas forças da natureza em descontrole, e os povos, inocentes ou não, serão arrastados pelos fenômenos catastróficos naturais, que assolarão com maior violência e força, todo o orbe. Eis que é chegada a hora da Terra abandonar a dimensão do sofrimento, nascendo numa atmosfera superior, de planos superiores. A energia telúrica desgastada, enfraquecida pela contaminação por ondas de energias deletérias invisíveis e visíveis aos vossos sentidos físicos limitados, acelera o processo de transformação planetária. O caos interno das criaturas, almas em desalinho do norte angélico, tornam-se joguetes das forças retrógradas. O medo que habita nos corações não poderá salvar as almas do degredo planetário. Não podereis permanecer nas faixas superiores, se no vosso íntimo ainda habita a escuridão. O medo do anunciado fim do mundo não vos salvará. Aquele que deseja renascer para a luz, e permanecer na Terra renovada, pegue de sua cruz e siga-me, palavras de Jesus. O vendaval das transformações arrastará os incautos, desprovidos do amor e da fé, para mundos onde sua índole negligente de alma atrasada, sofrirá novo burio. O esquecimento do passado delituoso não apaga vossas culpas, mas, a prática das lições de Jesus vos conduzirá ao progresso. Mesmo que sejais ainda devedores, caso vossa transformação seja verdadeira e sincera, abandonareis o vale de lágrimas e ranger de dentes. Porém, alerta-mo-vos irmãos. As almas renovadas serão atraídas naturalmente para a dimensão superior. Contudo, as almas que vibratoriamente permanecerem abaixo das vibrações mínimas, necessárias para ascender a um mundo melhor, serão repelidas pelos planos superiores, e automaticamente sugadas para dimensões que vibrem no tom de sua alma. Não podeis fingir mudança de comportamento, pois as barreiras dimensionais sutis, não permitem que sejam ultrapassadas pelos seres avessos ao progresso, ao amor e perdão das ofensas. Desporjai-de-vos a falsa postura moral. Abandonai as trevas que enfeitam vossas almas atrasadas, e conhecereis enfim, os mundos felizes, onde o amor reina entre os seres. O apocalipse é realidade que podeis até negar, mas da qual, não podereis fugir. Quanto maiores forem as dores físicas e morais que vivenciardes, mergulhais ainda mais no amor do Cristo, e cheios de fé e coragem, tenhais a certeza de que o fim se aproxima, e não tarda estareis libertos das amarras que vos prendem aos planetas de expiação e dor. Fé e amor. Renuncia e perdão. Praticai as lições do Divino Condutor e vos libertareis. A Terra, mergulhada no aparente caos, liberta-se. Libertai-vos também. Nostradamus dos céus virá a confirmação do fim. O Sol cobrir-se-á de nuvem escura três dias de escuridão, lançada aos céus pelo descontrole das mentes e das emoções. Os pássaros de ferro, aviões e helicópteros, tombarão sem controle, pela interferência magnética do astro intruso. A tecnologia será inútil no descontrole e entrechoque das forças magnéticas do planeta Terra e do planeta intruso. Sem forças espirituais para suportar as dores finais, as almas libertar-se-ão na morte prematura e vergonhosa, encontrando caos ainda maior e exílio certo. O astro intruso mostrará-se-á para os olhos atônitos, despedindo-se desta dimensão. Terra renovada, paz instaurada. O dragão de sete cabeças tombará. A mulher de vestes rubras largará sua taça de ouro no solo instável da Terra em ebulição. Transformados em cinzas, seus corpos serão atraídos para mundo mais árido, que suas pobres almas. Cumprem-se as leis imutáveis e Deus. Nostradamus Margarida, nos conhecemos em Notre Dame. Passado esquecido, histórias vivas em nossas almas. Nostradamus Hobbes. Planeta intruso, porque não pertence ao nosso sistema. É também chamado de arcólogos e planeta higienizador. 28, a onda virá e com ela afundarão suas posses irmãs, a marca registrada do planeta Terra. É o desrespeito como tratam as coisas sagradas e a falta de amor ao próximo. Em todas as encarnações que vivi na Terra, servi como instrumento do nosso amado Mestre Jesus, sendo o arauto das dores que a humanidade iria enfrentar. Em todas, fui tratado como louco, visionário, e insensato, disseminando o pânico. Infelizmente, os irmãos encarnados não entenderam o gesto de amor do Pai ao enviá-los avisos em forma de profecias. As mentes distorcidas somente enxergam no seu egoísmo, o motivo para conquistar mais bens enquanto há tempo. A onda virá e com ela afundarão com suas posses. Acordem irmãos, enquanto há tempo. Pai do Mestre João Evangelista 30 de setembro de 2011, Vitória barra S29 Ninguém ignora o Pai em Vão Fidência. Vi o céu muito vermelho, parecia ser nos Estados Unidos. Não sei se a explosão de uma bomba ou algum outro fenômeno causou aquela coloração de fogo queimando a atmosfera. Em seguida capitei as seguintes palavras. De lá o fogo queimará até o último resíduo das dores causadas ao mundo. Somente ficarão impunes as almas dedicadas ao bem. Que servindo ao Deus Supremo a botarem em favor do bem o céu vermelho em chamas anunciará o grave momento e nessa hora até o descrente compreenderá o ranger de dentes. Muitos então, ajoelharão tocados pela visão do inferno, mas seu despertar tardio não mudará o que virá do eterno. Almas marcadas peregrinarão levando a memória gravada do tempo de despertar que ignorarão pois ninguém ignora o Pai em vão. Nostradamus GESG, 21 de outubro de 2011, Vitória barra esparte segundo mensagens que nos fazem pensar. Apresentação há dias venho pensando na possibilidade de escrever algumas palavras para apresentação de nosso livro, pequenino em número de folhas, porém grandioso no seu conteúdo. Preocupei-me tanto com o assunto que me surpreendi cantarolando uma musiquinha bem antiga, gravada por Carmen Miranda e Ila. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar, e até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada acreditei nessa conversa mole pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de me divertir e sem demora fui tratando de aproveitar, beijei na boca de quem não devia peguei na mão de quem não conhecia dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou, meu Deus, que horror. Citei a música porque, numa recente mensagem, um dos instrutores espirituais do GESG fez que me lembrasse dela. E eu me pergunto, por que as pessoas insistem tanto em saber a data do terrível acontecimento? Por que tanto interesse e preocupação? Dizem, quando perguntamos que é meira curiosidade. Então, por que saber a data do dia em que vamos morrer? Todos os seres da natureza, inclusive o ser humano, ao nascer, já caminha para a morte. Por acaso, os ansiosos vão mudar o rumo dos desígnios divinos? Irão fazer testamento dos bens que possuem e não podem levar? Mas, deixar para quem, se todos fazem parte da mesma situação? Será que planejam esconderem-se em alguma caverna, esquecendo-se que as mesmas desaparecerão, sendo igualmente destruídas? Não restará pedra sobre pedra, palavras do Divino Mestre. Logo, se não podem levar, se não há ninguém para herdar, é claro que a maioria irá gozá-los sem freios, sem responsabilidades, dando vazão aos seus instintos bestiais. A partir daí, o caos se instalará. E isso, o pai não quer. Nascemos com sina de morrer um dia, tanto faz sozinho, isolado, ou coletivamente. O que importa, em qualquer circunstância, é que enquanto habitante no mundo físico, vivamos de acordo com as sublimes lições do Evangelho de Jesus. Que se viva hoje como se fosse o nosso último dia de vida na face da Terra, amando ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Saber dia e hora da grande viagem não é nada agradável para a nossa humanidade. Como roteiro cotidiano, leiam com muita atenção a poesia Presença Divina, inclusa na apresentação desta humilde obra. Muita paz, amor e perdão. Margarida 1 A escuridão vejo escuridão e trevas. Há um silêncio sinistro no ar. Tudo parece inerte e morto. O mundo lembra-me um grande cenário de morbidez e funestas imagens. Parece que algo de muito grave está ocorrendo ou aconteceu, pois sombras imperam. Estão dizendo que serão três dias de completa escuridão onde nada nem ninguém que estiver fora, ficará com vida nesse cenário de horrores. Aproximadamente um terço da humanidade desencarnará na gélida noite dos desavisados, certamente os que não deram ouvidos aos avisos divinos. Outro terço dificilmente suportará mantendo a mente lúcida e equilibrada, diante dos gritos e dos tuutos vindos de fora. Loucura e desespero assolarão os lares. Mulheres, homens, jovens e anciões ceifarão suas próprias vidas e a de seus semelhantes durante o desespero. Tristes momentos viverão as criaturas. O terço que sobrará ficará à mercê de uma terra desolada pela dor e caberá a ele socorrer os sobreviventes feridos e aflitos. Sua tarefa será semelhante àquela dos apóstolos que após a partida do mestre, saíram a divulgar a boa nova. Serão caminheiros pelo deserto estéreo da terra mortificada por dores inconcebíveis. Verão cenas de destruição e horror e diante de tanta tristeza, desolação e loucura, deverão permanecer serenos e imantados à fé no Pai. Nada, nem ninguém estará ao desamparo. Não se recusem a servir naquela hora. Muitos precisarão de seus braços e sua vista. Muitos precisarão de sua alma e de suas palavras. O pouco que possuir então o será muito. No momento devem refletir naquilo que realmente importa. Sejam caminheiros desde já, despojem-se das vãs necessidades da matéria. Dediquem-se a servir ao seu próximo, aprimorando assim a instrumentação de que se servirá o Pai, na hora determinada. Eu lhes falo do que vejo, porque muitos de nós estamos sendo arregimentados, como trabalhadores de última hora, para socorrermos e ampararmos como pudermos, os inúmeros desencarnes maciços que ocorrerão. Somos um exército de almas devedoras, oferecendo-nos para o serviço de amparo, a um holocausto terrestre. Sejam vocês os divulgadores, para que muitos se preparem, e que todos nós sejamos abençoados pelas ossos da luz. Daniel 4 de agosto de 2000, Vitória barra S2, quando anoitecer e não amanhecer salve a luz do Oriente. Salve o amor do Ocidente. Quando anoitecer e não amanhecer. Não desesperem, não usem o pânico como desculpa do seu despreparo. Há dois mil anos o amado Mestre Jesus, junto com seus apóstolos, em especial seu amigo João, já alertava. Haverá setenta e duas horas de escuridão. Os anjos das trombetas as farão soar. As serpentes de língua de fogo tomarão a terra. E você prefere ignorar? Quando anoitecer e não amanhecer. Mantenham a calma, a serenidade, alimentando seu espírito na oração, matando a sede de sua alma na prece, purificando sua essência superior no silêncio e recolhimento. Quando anoitecer e não amanhecer. Não chorem por seus filhos, por seus pais, por seus maridos e esposas. Recolham suas lágrimas para poder com elas lavar as feridas de seus irmãos, que na invigilância preferiravam ignorar Deus, a Tom. Quando anoitecer e não amanhecer. Não despertem os inocentes com sua descrença, não os prendam com as amarras da matéria, pois já foram avisados. Seus filhos não são seus, são filhos da luz. Uns em desdobramento, trabalharão no resgate, outros durante o sono socorrerão as almas insensatas, mas que merecem a atenção e socorro divinos não sejam egoístas, na tresloucada desesperança, se seu filho for içado aos céus. Ele não merece a dor. Quando anoitecer e não amanhecer. Acalme sua mente, tranquilize-o a seu coração e tranque bem as portas e janelas. Com jornais umedecidos e panos não muito porosos, vedem as fendas e as frestas. Falem o mínimo possível, apenas o necessário. Exercitem seus sentidos, visão, audição e tato, pois a escuridão não será apenas exterior, física, será interna, para os que preferiram o sono da ignorância, da facilidade, das orgias, da porta larga, ampla. Quando anoitecer e não amanhecer. Vibrem em sintonia com o Pai e ajudem com suas emissões amorosas os irmãos extras e intras, que estarão a socorrer os terrestres, trabalhando em missão de paz e muito amor, recolhendo, resgatando, isolando, neutralizando, criando campo energético protetor para os que creem na misericórdia divina. Quando anoitecer e não amanhecer. Não se perturbe pelos irmãos que moram em palafitas, casas improvisadas de caixotes, latas e plásticos, ou pelos que estiverem nas ruas debaixo de pontes e viadutos. Segundo suas vibrações, criarão em volta deles e de seus lares, um campo magnético protetor, isolando completamente aqueles que precisam passar dessa maneira a transição, para concluírem seu resgate kármico. Enfim, quando amanhecer e o sol brilhar, agradeçam a oportunidade do trabalho e saiam a ajudar. Não se entreguem a lamentações e pena de si mesmo. Agradeçam a oportunidade do trabalho e saiam em socorro fraterno, sem jamais perguntar. Quem é, de onde vem, se aceita ou acredita em Deus? Ajudem incondicionalmente, mesmo que à sua porta esteja alguém que o prejudicou, magrou, mesmo que reconheçavam o irmão infrator das leis. Socorram com amor e ao término da jornada agradeçam a oportunidade do serviço redentor, pois são vocês os mais necessitados. E assim, saudarão seus débitos, poderão vestir a túnica nupcial e ir às bodas preparadas para todos os filhos pródigos da Terra. Salve a luz do Oriente! Salve o amor do Ocidente! Nefertite 26 de outubro de 2000, Vitória barra S3, Sobre os três dias de escuridão e resgate Salve Jesus, o mestre maior que norteia o nosso caminho! Irmãs, discípulas, amigas, filhas queridas! A humanidade comemora nestes dias dois mil anos do suplício do mestre, quando da sua passagem na Terra. Os seres humanos, até hoje, não aprenderam a praticar o mínimo dos seus magníficos ensinamentos. Transformaram o planeta num grande campo de batalha, onde as forças do mal servem-se o quanto queiram das mentes invigilantes, que somente pensam na segurança material. Esqueceram que o espírito é imortal necessitando de atenção especial para progredir e transformar-se. Fazem festas grandiosas e humilham os pequenos que vivem em suas táteras, dia após outro, sem perspectivas de dias melhores. Contudo, dentro desses corações humildes à luz do mestre já se encontrem enraizada. Eles, serão grandiosos no espírito, enquanto aqueles que se vestem de ouro, muito ainda terão que caminhar, até que consigam retirar o enorme peso que seus espíritos carregam. Este pequenino grupo, Jeish, que poderia ser muito grande, mas que, quando era grande, não possuía tamanha força espiritual como hoje, vem saneando grande parte do astral, transformando os imensos campos que eram habitados pelas trevas, em áreas propícias, à nova plantação do futuro da Terra renovada. Na batalha da noite passada foi plenamente alcançado o objetivo, sendo a grande forma pensamento destruída. Aqueles que viviam aprisionados no seu ventre foram libertados e encaminhados ao socorro de acordo com a situação de cada indivíduo. O Mestre Jesus vos abençoa e também nós vos abençoamos. As irmãs desejam fazer alguma pergunta. P. Quanto aos três dias de escuridão, serão antes do resgate ou após o mesmo. Gostaríamos de saber de modo mais detalhado. R. Muitas pessoas que não deverão passar pelo sofrimento daqueles dias após escuridão, paulatinamente estão sendo resgatadas. Até aquele momento muitos estarão sendo encaminhados para o socorro de acordo com sua vibração. Os que tiverem de passar por aqueles dias de horror e que será a maioria das pessoas, e merecerem ser resgatados, serão depois dos dias de escuridão na nova fase que se instalará sobre a Terra. Após os três dias de escuridão onde o terror dominará as mentes em desequilíbrio, muitas pessoas que até então duvidaram da existência de Deus farão em definitivo suas escolhas. D. Direita ou esquerda do Cristo. Após o retorno da luz, com o caos instalado, os que sobreviverem terão intensas lutas no difícil recomeço. Porém, as provas que deverão passar serão o passaporte para o resgate. Depois de um período de intensa loucura espalhada sobre o orbe, dá-se-á a verticalização do eixo da Terra, porém, antes desta inclinação, dá-se-á o resgate final. D. Margarida, obrigada querido irmão. Agora, que já avançamos um pouco em conhecimento, tudo ficou mais claro. S. H., que a força da luz envolva todas vós, pequeninas filhas amadas, mantendo-as no caminho difícil que é a trajetória no corpo físico, nesses dias de luta. Que a luz conduza vossas almas a permanecerem no caminho redentor que voluntariamente buscaram. Salve Jesus! Salve a força do amor! Que a paz envolva este planeta! Chama a área, gesto 17 de abril de 2003, Porto Alegre barra RS4, Não sóis proprietários de nada paz em vossos corações. Não penseis irmãos, que os avisos de tormentas crescentes neste final de tempos são dados no intuito de disseminação do pânico. O objetivo é abrir vossas consciências e acelerar vossos passos rumo à evolução, rumo às esferas superiores. Façais uma comparação dos nossos avisos com a vossa realidade. Acaso possuis esperanças de um porvir diferente? Acaso vos iludes com uma transição planetária festejada com júbilo de paz? Evolução não dá assaltos, portanto, as criaturas perversas e os espíritos comprometidos com as trevas, que são a maioria desta humanidade, não poderão transformar-se em criaturas regeneradas de uma hora para outra. Vossas mentes limitadas na esfera material, não conseguem enxergar o grande plano do Criador para cada indivíduo e coletividade. Não sóis proprietários de nada. O planeta não vos pertence, sóis habitantes transitórios, pois a morte vos ceifa a vida de um momento para outro. Vosso corpo físico, forjado durante muitos milênios até chegar à forma de hoje, não vos pertence, pois não podeis eternamente habitá-lo. Estais atrasados em evolução espiritual e vossa ciência está atrasada na descoberta de novas fórmulas de progresso planetário, que traga benefícios à humanidade. Os sentimentos perversos vos conduzem ao sofrimento e ao degredo. Não são nossos avisos que determinam vosso sofrimento, mas vossas ações anticristas, antifraternas, ações perversas e cruéis e de descaso para com o Criador, que vos impõem uma transição dolorosa. Analisai os fatos e avançai em direção à luz, praticando as lições do sublime Jesus. Paz em vossos corações. Comandante Astarcheram aquele que do Céu vos guia 21 de agosto de 2007, Vitória barra S5, sobre a transição planetária, conheceis muito pouco salve a força da luz. Salve o Divino Jesus. Irmãos, os planos de Deus são perfeitos. De sua perfeição decorre o tratamento igual, dispensado indistintamente, a todos os seus filhos. Vossas mentes, acostumadas a fazerem julgamentos, sentirão dificuldades em aceitar a lição que necessita ser transmitida, pois se há muitos que não a compreendem e nem sequer buscam a compreensão das coisas, há aqueles que desejam conhecer e é para eles que falamos. Todas as pessoas desse tempo que vivem são filhos de Deus. Cada trabalhador das trevas, cada espírito deformado, chafurdando na lama da ignorância voluntária, os reptilianos, os dragonianos, todos, indistintamente, são merecedores da misericórdia divina. Entretanto, há diferenças no tratamento que dispensamos a uns e outros, pois há diferenças nas respostas que obtemos a partir das energias amorosas dispensadas a todos. Os turbulentos dias em que viveis exigem que assim seja, pois há lobos em meio aos cordeiros. E, se aos cordeiros nos dirigimos enviando a luz das revelações, e vemos refletida tal luz na forma de preces, trabalho e corrigenda, o mesmo não reflete os lobos, que beneficiados pela presença do Altíssimo, devolvem as energias na forma de blocos pesados de forças negativas, grúmos de densas emanações e todo tipo de vibrações deletérias possíveis, de serem produzidas por alguém. Decorre daí, o uso de outras armas e equipamentos que somos obrigados a utilizar em nome da misericórdia divina. Todos deverão compreender o grave momento que estão vivendo e reconhecerem o antagonismo das forças que se confrontam hoje no planeta, para que todos exerçam o direito de usar o seu livre-arbítrio e escolherem direita ou à esquerda do Cristo. Por essa razão, não podemos simplesmente invadir vosso orbe e arrebatar vossa humanidade da loucura social e ambiental que vos encontrais. Cada ser humano que vive sobre a Terra é responsável pelas condições do psiquismo planetário. Nenhuma ação, pensamento ou palavra é pura, pois são carregadas das vossas emoções, produzindo frequências vibratórias graduadas pelo espectro das frequências e situadas na fonte geradora, sob um determinado patamar evolutivo da Terra e de sua humanidade. Nossas naves encontram-se distribuídas ao redor de todos os continentes do planeta. Sobre cada continente encontra-se posicionada uma nave, que denominamos âncora. Delas partem as naves menores que circulam pelo espaço aéreo terrestre, monitorando as condições do planeta e a movimentação das coletividades, imediatamente situadas sob elas. As naves âncoras encontram-se diretamente ligadas à nave-mãe, comandada pelo insígnia Ashtar Sheeran, e dela partem as forças mantenedoras das correntes magnéticas do conjunto de naves que servem. Não interferimos em vosso modo de vida, não perturbamos vossa paz, nem vossas guerras. Raramente nos deixamos avistar e quando isso ocorre é com o propósito de vos familiarizar-des com nossa presença. Como povo primitivo, ainda tem desreagido com estranheza a nossa presença. Ainda discutem se existimos ou não, quando as discussões entre vos deveriam ser outras, como, por exemplo, sobre os esforços mundiais necessários a serem empreendidos para a erradicação da fome no planeta. Das naves trabalhando sobre o continente africano, recebemos as mais duras vibrações, cujo teor revela o grau de primitivismo a que estáis encarcerados. A necessidade básica de nutrição do corpo de carne não está sendo ali atendida e poucos se importam com essa situação. Igual realidade pode ser vista em outras partes do mundo, porém, desperta mais atenção a concentração de almas famintas produzindo vórtices de energias violentas e geradoras de vácuos energéticos, geradores de forças centrípetas, cuja manifestação no plano físico é inevitável, posto que, sua criação decorre da produção de vibrações emitidas pelos seres humanos. Não só as diferenças de temperatura são as responsáveis pela produção dos devastadores furacões, e redemoinhos de vento, que sugam para depois espalhar. Também, a força dos lamentos provenientes da fome reproduz o vazio da alma humana no corpo do planeta, P. Posso interrompê-lo para perguntar, irmão? Iuri, se a pergunta visa esclarecer o que vos apresentamos, sim. P. É que não compreendi muito bem. O irmão está dizendo que fenômenos da natureza podem ser produzidos pelo conjunto de sofrimentos gerados em uma determinada área do planeta. Iuri, não afirmamos que pode, afirmamos que é assim. Vossa compreensão da vida restringe-se ao que vossa ciência explica, mas vos afirmamos que além dos conhecimentos produzidos por vossa ciência, há outros conhecimentos ainda mais complexos e profundos, como a interação existente entre os sentimentos produzidos pelo metabolismo psíquico de vossa humanidade e as condições fenomênicas da natureza na Terra e vice-versa. O ambiente da Terra também influência no psiquismo humano, com a diferença de que, aos seres humanos cabe a faculdade de estabelecerem a ligação vibratória que escolheram, e a natureza, cabe somente reger a movimentação de energias colocadas em curso pela ação humana. P. Agora compreendi. Quer dizer que cada continente é gerador de uma frequência vibratória e um magnetismo que, ao interagir com outros, geram fenômenos planetários. Iuri, sim, os fenômenos naturais globais são a resultante de forças magnéticas, produzidas pelas coletividades viventes, em cada um dos continentes do planeta. P. E as naves o que fazem nesse contexto? Iuri, as naves monitoram as condições psíquicas de cada coletividade continental, procurando diluir as negatividades, induzindo descargas e tensões magnéticas sobre o próprio continente que as gerou, evitando que agreguem mais forças deletérias do psiquismo do planeta. Vosso trabalho tem sido fundamental para que a desordem completa não tenha ainda se instalado na psicosfera terrena e consequentemente manifestada pelos fenômenos da natureza. Por esse mecanismo que interliga todos os seres a todas as energias, em desenvolvimento ou desenvolvidas neste orbe, é que vos afirmamos que as catástrofes naturais tendem a aumentar, pois apesar de todos os esforços, do trabalho incessante, das revelações e envio de forças de polaridade positiva que vimos empregando sobre cada continente, os seres humanos atendem mais prontamente as forças involutivas, descarregando crescentes volumes de energias de baixa frequência, desarmonizando o que constantemente procuramos harmonizar. Nosso trabalho é como construir um castelo de areia à beira-mar, onde águas agitadas sempre vêm e desfazem o que fizemos. Mas, não importa quantas vezes, ou com que violência, as águas de vossas energias em desalinho desfaçam o nosso trabalho, nós o retomamos por amor a vós, por obediência ao Pai, por dedicação ao Mestre Jesus e assim será até o fim. Sobre a transição planetária ainda conheceis muito pouco, pois não podemos avançar com lições mais profundas, quando há tantos se afogando nas águas rasas do conhecimento que vos temos apresentado, em conta gotas, aos poucos. Que o Mestre Adorado, Governador Excelso dessa humanidade e Senhor de nossos corações, possa iluminar vossas mentes para que compreendam e se modifiquem. Não há distinção entre as criaturas, todos nós somos filhos de Deus, e como tal, merecemos ilustre tratamento de herdeiros dos mundos. Paz sobre as fronteiras. A paz vem do coração. Comandante Uri Evidência. Na medida em que o Comandante Uri falava, eu via um mapa mundi aberto sobre uma mesa e como num filme de três dimensões, via os conjuntos de naves destinadas a cada continente, e acima delas a nave-mãe, quase do tamanho do globo terrestre. A nave-mãe acesa, mantinha correntes elétricas circulando no astral da Terra. Por onde atravessava, gerava um campo magnético ao seu redor, que limpava o astral, formando um caminho de luz. Creio que nesses locais onde a corrente passa nenhum de nós encarnados, quando desdobrados em trabalho espiritual, podemos transitar. Mas, no campo magnético imediato, vejo o trânsito de irmãos que circulavam rapidamente, impulsionados pela força da luz ali existente. Ao chegar às naves âncoras, essa corrente elétrica alimenta seu campo de força, mantendo-o estável. E este, por sua vez, reabastece prioritariamente as naves menores que têm geradores de forças autônomas, mas que periodicamente, submetem-se a uma limpeza e calibragem de sua aparelhagem, desgastada e corroída, pela acidez da psicosfera agressiva do planeta. Vejo as naves volitando sobre os continentes e sobre o mar. Trabalham incessantemente, circulando pela área predeterminada, uma não invadindo o espaço da outra, a não ser quando solicitada. Sugam o ar dessa área, passam-na por filtros gigantescos acoplados a geradores de forças, e depois os devolvem um pouco mais limpos. Lindo o trabalho que fazem. Ao avistarem em suas planilhas de trabalho, ocorrências como mortes coletivas, dirigem-se para o local e sem interferir, aguardam um momento de agir. Se o desencarne excede a capacidade de suas forças, então solicitam apoio a outros comandantes. Outro tipo de ocorrência são os ataques dos opositores do Cristo, ao que, os irmãos extraterrestres reagem desferindo tempestades de raios, que imobilizavam e dispersam a concentração exagerada dos seguidores da besta e seus comparsas. É realmente incrível ver a organização, a sincronia, a harmonia e beleza desse trabalho, que as naves extras e intras estão realizando em favor de nossa humanidade. É muito amor e dedicação, dádiva muito além da nossa pequena compreensão. São muitas naves e tenho a forte impressão de que, cada um de nós, habitante da Terra já se encontra registrado numa espécie de catálogo de frequências vibratórias, que servirá como referência para o nosso resgate. Somos todos monitorados, não no sentido do que fazemos a cada hora, mas quanto à nossa condição psíquica, moral e a posição que nossos atos se situam. Comandante Uri 3 de janeiro de 2009, Vitória barra S6, é vossa escolha e irmãos muito amados, vossas vidas já se encontram marcadas pelos acontecimentos que definem a transição planetária. Das explosões de violência no Oriente Médio, as catástrofes climáticas das terras brasileiras, agravam-se os episódios perturbadores da paz de vossas vidas. Para alguns que vivem distraídos, caminhando pela presente vida, qual viajores em férias, os episódios não passam de acontecimentos corriqueiros que sempre existiram, ganhando grande repercussão na atualidade em função do aumento das ligações entre os meios de comunicação, que fazem circular as informações de maneira mais veloz. O Pai, em sua infinita bondade e perfeita misericórdia, cuidou para que revelações de elevado pior, igualmente chegassem a todos, para permitir a expansão de vossas consciências, e a compreensão profunda da estreita ligação de tais ocorrências, devido às condições atuais de vossa humanidade e à evolução deste planeta. Nosso trabalho, como mensageiros do amor de Deus, é conduzir-vos ao psiquismo superior que vos permitirá o entendimento do plano maior. Vossa tarefa consiste no esforço por alcançar tais conhecimentos, extraindo-lhes das lições profundas, a bondade infinita e o amor eterno, prostrando-vos humildes diante da grandiosa misericórdia do Criador. Porém, se vossos corações, cujas fibras ainda se encontram endurecidas e não aceitar nossas mensagens, rejeitando as vibrações sublimes que vos enviamos, refutando a lógica do raciocínio, que insistentemente procuramos desenvolver junto às vossas mentes, então, nada podemos fazer. É vossa escolha. Permaneceremos dando prosseguimento ao trabalho de resgate, nele incluindo todos os degenerados, incrédulos, apegados, perdidos e distanciados das leis de Deus. Pequenas rajadas de chuva, ligeiros tremores, sútios variações climáticas vêm apresentando as consequências das grandes modificações que provocasses na psicosfera e biosfera terrena. Trechos intransitáveis, famílias desabrigadas, bens perdidos, limitações no que se refere ao modo de vida de todos vós, dão o sinal das dificuldades que enfrentareis, em escala, cada vez mais crescente. Irmãos, modificai-vos. Nada há de brincadeira, engano ou alarmismo nas mensagens que vos trazemos. Não vos daremos as datas das ocorrências, mas, para as ocorrências devereis estar sempre preparados. Tornai-vos simples. Desejei sempre menos, da vida material. Dedicai-vos ao serviço do bem, doando de vos forças e energias amorosas. Jamais maldizer a natureza ou o Criador, ao sofrerdes as consequências de vossas escolhas erradas. Amai-vos como irmãos. Tratai-vos como irmãos. A fome, o frio, as dores que enfrentareis não reconhecerão a cor da pele, o grau de instrução ou a condição material. Sedes valentes e corajosas, erguendo na intimidade da alma a fortaleza que passará por tudo sem abalar-se. E, passados os episódios da transição planetária, sereis novamente reunidos em nome de Jesus, para a reconstrução da vossa casa. A Terra Renovada. Irmãos. Seguimos convosco. Continuaremos no cumprimento de nossa missão Terra. Mesmo que não tenhais fé e crença em nós e no trabalho que realizamos, assistiremos a todos, indistintamente, até que esteja concluída a transição planetária. Aqui, ou em outros orbes, haveremos de nos encontrar e recordando os momentos de agora, nos confraternizaremos como irmãos. Aguardamos tal oportunidade, quando enfim, daremos por concluída a transição de vossas almas. Paz hoje. Paz sempre. Amor, sublime redenção. Comandante URI 13 de janeiro de 2009, Vitória barra S7, a rebelião dos elementais foi deflagrada pelo desrespeito humano às forças da natureza desgovernadas, já não atendem ao comando diretor de seus superiores. Os elementais de todos os reinos rebelaram-se, e no descontrole de suas forças primárias de alto poder, desestabilizaram o meio que comandam, e as catástrofes desencadeiam-se, uma após a outra. A rebelião dos elementais foi deflagrada pelo desrespeito humano, frente à vida, sob todas as formas. Se a vida de seu semelhante não é valorizada, os demais reinos são ignorados e atacados, inconsequentemente, muitas vezes no automatismo do desrespeito que domina as ações dos seres humanos. O planeta é vivo e está doente, em traje com os elementais e busca meios de conter a reação violenta dos mesmos, através dos elementais superiores, os devas, controladores da natureza. No entanto, sua força foi vencida pelos ataques incessantes que recebe, e, minada sua resistência, não possui energia suficiente para conter a fúria das primárias criaturas. O automatismo dos acontecimentos de final de tempos foi acionado, e só nos resta aguardar o final da transição, porque as comportas da destruição encontram-se escancaradas, e o mal domina os seres humanos, conduzindo seus atos à própria destruição. É natural que assim seja. Então, não renegastes o Cristo. Agora, suas almas consumidas pelas trevas sucumbirão pelo flagelo e ranger de dentes. O curso natural de progresso retornará quando a Terra estiver revitalizada e livre das agressões. Salve as forças da natureza. Salve a Terra. Deva o 16 de janeiro de 2009, Vitória barra S8, Nenhuma provocação ilícita, Irmãos, Que a paz de Jesus esteja convosco e oriente as existências de todos os humanos encarnados e desencarnados, nessa hora, no planeta Terra. Do alto partem irradiações de luz que chegam até vos por acréscimo de misericórdia do Criador, emitidas dos corações amorosos de inúmeros seres, arregimentados pelos mestres ascensionados, que unidos envolvem todo o planeta na aura benfeitora da bondade, da compaixão e do amor. Destinam-se tais energias a todos que caminham pela Terra, buscando compreender o propósito da vida, e alçar suas energias acima do padrão vibratório inferior que predomina na Terra. Trabalhamos incessantemente como bem-sabeis, e, há muito vimos, junto a vós, revelando os conhecimentos permitidos pelo Criador. Dissemos, tempos atrás, que quando vossas cadeias não mais suportassem o enorme contingente de criaturas desviadas do caminho, que já estaríeis vivendo os tempos chegados da transição. Amigos queridos, reconheceis hoje no cenário de vosso mundo, alertas que vos enviamos no passado, pois sois capazes de confrontar nossas palavras com a realidade que viveis no presente. Sois prisioneiros em vossos lares e os delinquentes da vida, soltos pelo mundo. Perturbam a ordem, a convivência e a rotina de homens e mulheres, jovens e idosos que procuram trabalhar e conduzir suas vidas dentro dos preceitos morais e espirituais, sugeridos pelo Mestre Nazareno. Confronteis nossas palavras de ontem com a realidade de hoje e atentais para as palavras que vos trazemos no presente, para que, no futuro não vos assombreis com a realidade que se encontra por desvelar, pois mais agravamentos virão. Agita-se a psicosfera terrestre, ansiosa por fazer drenar no corpo material do planeta, a densidade tóxica da vida que pulula sobre a sua superfície. São irradiações mentais de carga densa e negativa que formam o tapete negro que envolve a esfera azul, necessitando higienizar-se-o e, então, na forma de catástrofes naturais, será feita a drenagem de certa quantidade de toxinas, aliviando a carga pesada que a Mãe Terra transporta. Irmãos, quanto mais se agita a esfera psíquica do planeta, quanto mais se confrontam as forças do bem e do mal, mais necessitais definir-se pelo lado da luz ou das trevas. Definir-se pela obra que a mão constrói, e não pelas intenções que passam pelo coração e pela mente. Que a velocidade dos acontecimentos seja para vos uma lição da velocidade que necessitais imprimir em vossas decisões e em vossa mudança íntima, nessa hora acelerada de transição planetária. Vosso orbe doente agita-se em busca da saúde e, expulsará naturalmente, todas as células contaminadas, somente permanecendo ligadas fluidicamente a ela, as células sadias, com possibilidade de crescerem novamente, quando enfim, estiverem higienizadas e limpas. Agitam-se as forças em vosso planeta. Exércitos das trevas se unem contra vós. Torrentes de forças negras serão, cada vez, em maior número, destinadas aos núcleos de trabalho que resistem às trevas. Não deixeis esmorecer vosso ânimo, pois é assim que acontecerá até o fim, até que se enfrentem exército contra exército. Levantar-se-ão os comandantes de ambos os exércitos, para o confronto final. Então, após a última batalha, definida a força soberana sobre a Terra, haverá o recomeço. Agitam-se as forças na psicosfera da Terra. Colocai-vos na posição desejada para lutar ou fugir. Que vossas consciências tenham clareza e discernimento nessa hora. A paz vos trazemos, a paz vos deixamos em nome de Jesus. M, é o irmão Yuri quem está falando. Yuri, vosso comandante Yuri convosco presente. M, essa última batalha a qual o irmão se refere, é a batalha com o dragão. Yuri, é a grande batalha do Armageddon. O apocalipse final. M, depois dessa não vai haver mais nenhuma grande batalha. Yuri, não, porque serão deportados todos os infratores e rebeldes. Não haverá mais um levante sequer de força negra sobre este planeta, após a derrocada da besta. M, ou seja, os comandantes como a besta e os chefes reptilianos a essa altura, todos eles, serão exilados. É isso? Yuri, serão arrancados pela raiz deste planeta. M, graças a Deus. Yuri, e não mais pousarão sobre a Terra suas pérfidas intenções, pois o planeta estará saneado e cauterizado pela força do amor do Cristo, repudiando toda a presença maligna neste orbe que já recebeu muita negatividade, sofrendo danos profundos em sua tessitura planetária. Os inimigos da luz serão deportados. M, os dias de sofrimento prosseguirão, até a total verticalização do eixo da Terra. Yuri, uma vez iniciado o processo de limpeza, longo período se passará, pois da mesma forma que séculos foram necessários para conduzir a Terra a sua atual condição, muito tempo levará até que as forças do planeta reajustem-se em novas faixas vibratórias, exterminando por completo toda a negatividade aderida ao seu corpo planetário. O sofrimento humano deverá conduzir-vos à compreensão de vossa real situação diante da magnitude do cosmos. M, gostaríamos de saber, se nossa atitude, de ter lido em reunião pública, uma carta que nos enviaram sobre os reptilianos e um certo portal em E.M.T., bem como, o envio de cópias da carta para certos núcleos espiritualistas que se interessam por nossas divulgações. Estamos no caminho certo. Yuri, a fase atual do trabalho é de enfrentamento das forças negativas. Como vos foi dito, é de união entre as partes, entre os núcleos que até então vinham se fortalecendo, se reafirmando como guerreiros da luz, definindo-se por completos integrantes de cada núcleo trabalhador. Aqueles que permanecem enfrentando os dissabores, os ataques, as armadilhas e aqueles que reafirmaram sua vontade de progredir junto às ossos da luz, devem unir-se, pois igualmente unem-se, sob intenções menos dignas às forças do mal. Arregimentam-se exércitos draconianos, exércitos reptilianos e exércitos de toda forma e tipo, de diferentes líderes negativos, comandados pela besta. Unem-se, sobrepujando o orgulho e a vaidade que os dominam, para enfrentarem os cordeiros da luz. Igualmente, deves unir-vos consolidando as forças do bem sobre a terra. Dessa forma, o enfrentamento crescente é inevitável, e diante do confronto final iminente, cabe-vos assumir a posição de guerreiros declaradamente, enfrentando o que for preciso para dar testemunho da escolha que fizeram. Queremos dizer que vossa atitude está correta, coerente com o propósito do trabalho na nova fase em que vos encontrais. Nenhuma provocação é lícita, porém, toda tomada de posição reafirma o guerreiro, em sua luz. Que a paz do Mestre Nazareno esteja convosco. M, obrigada meu irmão pelas palavras esclarecedoras. Que o Pai Amantíssimo e os nossos irmãos maiores como vós, continuem nos ajudando hoje e sempre. Comandante Uri 26 de Maio de 2009, Vitória barra S9, Nada vos será cobrado daquilo que não só os devedores à paz seja convosco. Os horrores das ações praticadas pelos seres humanos contra o semelhante, está além da compreensão desta humanidade materialista. Displicentes e distraídos vim destrilhando o caminho das oportunidades ofertadas pelo Pai, satisfazendo os desejos primários, mantendo-vos arraigados em sentimentos de ódio e vingança, poder e glórias passageiras. Desejosos de ter, esquecestes de que sois almas em processo evolutivo, não vos perturbando ante a miséria alheia, absortos na satisfação dos próprios instintos. Saibais irmãos, que extinta esta vida, sereis acolhidos na grande seleção de final de tempo, como direitistas ou esquerdistas do Cristo e, como esquerdistas, inevitavelmente sereis expulsos da Terra. Aderir à violência desmedida das ações das criaturas inferiores, define vossas as vibrações nas baixas sintonias, dos que serão exilados da Terra. Muitas medidas possuís para avaliar uma mesma ação do próximo, que usais de acordo com vossa conveniência. Mas, o Pai magnânimo, vos ofertou o roteiro único de salvação, trazido pelo Insigne Mestre dos Mestres, Jesus. Esta é a medida que a espiritualidade superior utiliza para atuar sobre a Terra. Nada temais, pois nada vos será cobrado daquilo que não sois devedores. Vossa consciência ditará o quanto um de culpa que possuís e vossas vibrações inferiores vos arrastará, automaticamente, para a dimensão afim. Não é obra de qualquer criatura demoníaca as ações destruidoras que praticais. Sois vós, humanidade, que alimentais os seres das trevas e com eles fazeis com lunes destruidores contra vosso semelhante. As criaturas das trevas são vossas aliadas na perversão das ações. Sereis transferidos de planeta. Há muitas moradas na casa do Pai, compatível com vossas vibrações, prisões, hospitais e escolas regeneradoras e evoluídas. Jesus e seu mártirio na cruz é o exemplo de sacrifício e perdão que deveis praticar para evoluir. Os pecadores lutam na ânsia de dominarem, sem, no entanto, lançarem um olhar ao Mestre, que convosco segue amando-vos. O final dos tempos apresenta-se aos vossos olhos e os pavorosos quadros dantescos se repetirão, até que não mais seja permitido pelo Pai. O basta vindo do mais alto vos alcançará, onde estiverdes e averdes de dar cumprimento à vontade do Pai. Amai-vos e pendes fé. Mantendes vossas mentes ligadas ao Cristo e vossas ações de acordo com o amor, para atravessardes as duras tormentas finais e alcançardes, lúcidos e transformados, a regeneração. A paz, que ainda não sabeis cultivar, convosco deixamos. Trabalhai e amai em benefício de vossa transformação, servindo e amando a todos. Perdoai quantas vezes se fizer necessárias, e assim, seres levados por nossas naves às esferas superiores da Terra de regeneração. Paz convosco. Comandante Uri 10 de julho de 2009, Vitória barra S10, A humanidade colhe a semeadura realizada nos ciclos de existência no planeta. Filhas amadas, A paz e o amor vos envolvam. Viveis momentos de intensa inquietação e instabilidade no planeta. O medo está instituído nos corações das pessoas, colocando-as na posição de vítimas adequadas, para os seres perversos, pois o medo demonstra a pouca fé que possuem, portanto, vulneráveis ao assédio do mal. Os seres humanos vibram em discrepância com a lei do amor, apegados em demasia à matéria perecível. Temerosos dos acontecimentos apocalípticos que ocorrem, por conta de sua própria negligência para com o planeta e com a própria vida, ligam-se a criaturas que prometem a segurança do paraíso no céu e a riqueza na Terra. Vendem suas almas ao lobo disfarçado de ovelha. Nestes dias de insegurança e cataclismos, labuta aí, incansavelmente, para divulgar a verdade, despertando as consciências para o equívoco e ilusão em que estão mergulhados. Deveis concentrar vossas energias no trabalho redentor. Vossos familiares e entes queridos cumprem, cada um, o seu karma, e trilham o caminho determinado por suas próprias escolhas, não podendo vossa vontade auxiliá-los. Estão todos protegidos pela lei maior do Pai. Nada acontecerá, com qualquer um destes, que esteja desprovido do merecimento kármico. Vossas reservas de energias, usai-as para o trabalho e evitai o quanto possam estender as horas vazias. A dinâmica do trabalho acelerado está em consonância com o tempo acelerado que viveis. No plano espiritual, vossos espíritos trabalham e lutam sem tréguas, cumprindo a programação estabelecida para os guerreiros da luz. Os seres perversos, percebendo a aproximação do fim do seu império, atacam com desmedida violência, com ódio cego, atingindo todos que estiverem ao alcance de suas garras afiadas. A humanidade recebe de volta aquilo que semeou. Milênios de tiranias, desvios morais, ódio, vingança, intensa carga deletéria lançada ao planeta e à sua psicosfera, volta de encontro à origem com força total. Sóis protegidas pela força maior de Deus e nenhum obstáculo deve ser suficientemente grande para interpor vossos passos rumo à libertação. Os sofrimentos, as dores físicas e morais passarão, e o que restará, será o quanto um de fé que desenvolvestes em vossos corações, conduzindo-vos ao plano maior. Ainda não estáis no epicentro das tormentas finais, mas, no ponto em que vos encontrais da transição planetária, as dores e os sofrimentos, não vos abandonarão, até o fim. A humanidade colhe a semeadura realizada nos ciclos de existência no planeta. Salve as forças do bem. Paz e amor. Salve Jesus. Ramates 13 de março de 2010, Vigília Jacaraípe, Serra Barra S11, Redobrai a vigilância mental, Evitaí as contendas e rixas, Oraí e vigiaí. Rebombão sobre a terra os trovões da desesperança. As catástrofes naturais se enfam milhares de vidas despreparadas, para enfrentarem vida extracorpórea. Desse modo, tornam a psicosfera terrestre em torno da humanidade, repleta de vibrações de rebeldia, loucura e dor. Sendo a terra um só corpo, o que lhe ocorrer em qualquer parte, afetará todo o conjunto. Mesmo sendo esta humanidade separada por fronteiras fictícias, todos serão afetados pelos desequilíbrios dos milhares de almas que vagueiam no espaço, misturando-se com os encarnados, pois toda a coletividade constitui um só povo. O ambiente torna-se propício para a multiplicação das rebeldes e perversas criaturas das trevas, com maior esforço para os servos do bem determinados a evoluir. Redobrai vossa vigilância mental, evitai as contendas e rixas, orai e vigiai, pois a nuvem de espíritos inferiores que vos vigiam, multiplicou-se. Servo de Jesus é aquele que esforça-se em praticar as lições do Cristo. Cetum Xenargeix, 17 de março de 2010, Vitória barra S 12, Estamos só no começo das dores, irmãos, paz sem fronteiras. Designado para intermediar o pensamento inigualável do mestre Ramatis, enfrentei inúmeras dificuldades. As primeiras foram de ordem pessoal, determinadas pela ignorância dos assuntos, e as limitações que me acompanharam em maior ou menor escala, por toda a vida. Em segundo lugar, as dificuldades enfrentadas decorreram da ignorância alheia, aliada ao medo daquilo que é novo, por parte de muitos leitores. O pensamento do mestre veio projetado pela espiritualidade superior, adentrar nosso plano, alicerçando as mudanças de visão que necessitavam acontecer, preparando a humanidade para as transformações profundas, as quais o planeta começava a entrar. Procurei, no conjunto das dificuldades já previstas, superar aquelas que se encontravam ao meu alcance, estudando e trabalhando arduamente, na afinação da sintonia mediônica, com a mente do mestre. O que não dependia de mim, como a não aceitação das pessoas, entreguei a espiritualidade, certo de que eles haveriam de conduzir os trabalhos de tal forma, que não interferisse no cumprimento da programação, de elevada importância para a humanidade. E assim foi feito. Investimos tempo e recursos no aprimoramento dos conhecimentos raros que possuíamos. Da ignorância primária, passamos, com a ajuda dos mentores e amigos espirituais, à luz do entendimento, e assim, foi que pudemos captar, filtrar e traduzir, o manancial de luz que clareou nossa visão. Depois de decorrido certo tempo e tendo a humanidade avançado em alguns aspectos, notamos que se apoiando no terreno fértil dos conhecimentos enviados por ramates, muitos puderam progredir, trazendo à sociedade brasileira, importantes avanços, conhecimentos novos e tecnologias avançadas. Como garimpeiros, as lições do Mestre escavaram nossas cavernas íntimas, abrindo caminhos para a entrada da luz, tornando nosso sistema nervoso permeável ao manancial fluídico, sobre o qual, as profundas mensagens dele foram transportadas. Reunidos à voz, vemos, sob um novo ângulo, o mesmo trabalho sendo repetido. Do alto, descem forças inimagináveis que se concentram em usinas destinadas à sua transformação. Dessas forças processadas, por potentes transformadores, partem em intensidade moderada, as correntes de energia que alimentam os grupos de trabalho, que levam o seu nome, Ramates. Elas preparam as mentes dos trabalhadores, escavando-lhes as cavernas do pensamento, fazendo luz e entendimento em seu interior, permitindo a compreensão e o recebimento de suas ideias. Porém, mesmo diante de tanto esforço, organização e trabalho, muitos médiums recusam-se a servir de medianeiros da presença insondável do mestre Ramates. Julgam não merecê-lo. Julgam-se inferiores. Julgam ser alvos das forças negativas. Julgam, julgam, julgam. Julgam demais, fazem de menos. A prudência é amiga da humildade e o medo é senhor do orgulho. Amigos, discípulos de Ramates, ao envergar esse símbolo e pronunciar-des esse nome como muitos o fazem, abandonai o medo e assumi a atitude de prudência. Escolhei a humildade em lugar do orgulho e trabalhai sem medida na divulgação das lições, dos pensamentos, das mensagens e dos avisos enviados pelo mestre. Há compromissos sendo negligenciados nessa hora. Há compromissos importantes sendo menosprezados agora. E com isso, compromissos viram comprometimentos. Estáis a vos comprometer, pela omissão ao trabalho que o mestre Ramates envia a todos, que se consideram seus seguidores. Assim, como eu necessitei me transformar para dar cumprimento à programação reencarnatória que fiz, também procurai superar as dificuldades que se interpõem no caminho de vossa natureza íntima. Seja, o medo do ridículo ou a preguiça paralisante, seja o comodismo avassalador ou mesmo a resistência da mente intelectualizada, esforçai-vos no estudo e comparação dos fatos e os conhecimentos produzidos pela humanidade, e transformai-vos para servir. Se temeis as dificuldades que vêm de fora, façais assim como eu fiz. Entregueis vossos caminhos à espiritualidade amiga e como ato de fé, seguir de cabeça erguida e olhar fixo na luz que brilha no horizonte. Ela será vosso guia, e se outros não puderem vê-la, nem por isso interrompais vosso caminho. É certo que nem todos vos darão crédito. O mais certo é que a maioria das pessoas em nada vos apoiará, ou valorizará o esforço. Contudo, se apenas um irmão puder ser tocado pela força do pensamento do mestre, esse justificará todo o esforço empreendido no trabalho realizado. Sabemos que não serão muitos os escolhidos, mas ainda assim precisamos fazer reverberar o chamado, porque é o mestre Jesus quem chama e o mestre Ramates quem nos convida ao serviço. Trabalhar, 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 esse o sentido da hora que viveis, em meio às dores imensas da transição planetária. Estamos só no começo. Paz a todos. O resgate planetário é uma realidade. Enquanto as catástrofes naturais assolam a Terra, milhares de criaturas perdem seus corpos físicos, e a dor extrema abate os corações daqueles que ficaram no plano físico. O resgate ocorre. Grande contingente de almas tem sido acolhida e levada a cidades intraterrenas para o devido socorro, equilíbrio e preparo para os dias futuros da Terra renovada. A grande maioria permanece adormecida, ainda sem condições de qualquer contato com a nova realidade. Um número reduzidíssimo permanece acordado, mas ainda alheios ao ambiente em que se encontram, julgando-se em alguma colônia no plano espiritual. Facilmente compreenderão a nova realidade e aceitarão as novas tarefas. Infelizmente, a mente não habituada ao estudo, alheia ao conhecimento da vida extracorpórea, arraigada a conceitos e preconceitos distorcidos da realidade dos planos invisíveis à matéria, muito tem dificultado a breve adaptação dos resgatados, à realidade do seu novo hábitat. A descrença, nos seres extras e intraterrenos, é barreira ainda maior a ser transposta. Mas, como as criaturas resgatadas possuem credenciais de elevado teor espiritual, esperamos que sua adaptação e ação no novo ambiente não seja demorada, e não lhes perturbe a lucidez mental, impedindo-os de assumirem as tarefas para eles programadas, de relevância para a nova humanidade da Terra renovada. Intensa e febril são as atividades neste momento, nos planos invisíveis, de todo o conjunto de seres que compõem o exército do Cristo, seja no resgate das almas selecionadas pelo próprio mérito, seja no saneamento intenso dos planos inferiores, seja nas batalhas, no combate corpo a corpo com as feras, que saem dos seus coves para atacarem os trabalhadores do Cordeiro de Deus. Renovai-vos na fé e no trabalho com o Cristo, pois vives a fase final deste ciclo de expiação e provas. O Cristo planetário vela por vós. Euri 10 de abril de 2010, Vigília no Abrigo Servos de Jesus, Vila Velha barra S14, Ignorar os acontecimentos planetários já não é mais possível irmãos, paz e bondade em vossos corações. O campo magnético que envolve a Terra, desajustado pelas emissões mentais dos seres humanos, ecoa de volta energias desajustadas que atingem todos os reinos da natureza, provocando catástrofes, em ciclos, cada vez mais violentos. Os ciclos da Terra desestabilizam-se e a natureza desmorteada desarmoniza-se. A amadurecimento dos frutos das colheitas altera-se pela instabilidade climática. As correntes de ar e as correntes marinhas perturbadas em seu ritmo, confundem os seres do reino animal que por elas seguiam. Tudo na Terra opera-se em confusão e desarmonia. O pulsar do planeta foi alterado, e o seu ritmo ora lento, ora acelerado, provoca instabilidade na emissão das ondas magnéticas que envolvem todo o globo e toda a vida em todos os planos. Não somente nos fenômenos da natureza os sinais são observados, mas também, na criatura humana e no reino animal de forma atípica, doenças manifestam-se. Os animais adoecem e sofrem de forma surpreendente e lamentável. Os vegetais também adoecem antes de sua maturação e o solo empobrecido desmancha-se, transformando-se em terreno arenoso e improdutivo, em algumas regiões. Ignorar os acontecimentos planetários já não é mais possível, pois as evidências dos fatos e sua dura realidade atingem todos os pontos do planeta e a humanidade sente em intensidades ainda diferenciadas os resultados catastróficos deste desequilíbrio. Humanidade, volta aí vosso olhar para o espírito esquecido e ultrajado. Conduzi vossas ações no autoburilamento. Perdoai o inimigo e segui na própria transformação, suportando as dores que a vida vos reserva, pois que estas constituem vosso passaporte para um mundo melhor, aqui mesmo, na terra renovada. Ó Pai amado, percebemos que a massa humana, infiel aos vossos desígnios, junta-se ainda mais na escuridão com os seres deformados das trevas, que lhes atendem em sintonia de ideais. Pai amado, tendes misericórdia desta humanidade carente de amor. Jesus abençoe a todos. Deva Arquiteto 22 de maio de 2010, Vigília S.J., Vila Velha barra S.15, o automatismo da evolução ocorre, a paz seja convosco. O Senhor dos mundos, Criador Incriado, estabeleceu leis universais às quais estamos imersos, conscientemente, ou não. O automatismo da evolução ocorre, e, nesse sentido, chegou ao fim o ciclo de expiação e dor, no qual, a Terra e sua humanidade estão imersos. Do espaço, muitos irmãos evoluídos, seres de outras galáxias, vêm em vosso auxílio. Os seres iluminados da própria Terra envolvem suas mentes em socorro aos irmãos terrenos, e do interior da Terra, aqueles que sempre mantiveram-se ocultos, revelam-se, para que também possam auxiliar aos seres humanos, na transição planetária que se processa. Conhecestes algumas de nossas cidades intraterrenas evoluídas e as classificastes, divulgando ao mundo nossa existência. Acreditando ou não, hoje somos conhecidos como seres irmãos, vivos, morando dentro do planeta, o que causa nas mentes confusão, pois ainda carecem os irmãos terrenos de conhecimento para aceitarem a existência dos múltiplos planos e subplanos, nos interligando uns aos outros, inclusive o seu mundo físico. Mas, aquele que tiver olhos de ver, que veja, e ouvidos para escutar, que atentem para as revelações que continuamente são enviadas para auxiliarem suas mentes e corações a clarearem o próprio caminho. Vimos dizer que, a cidade luz e amor, aumentou a emissão de energia para a Terra. Os condutos transmissores espalhados por todo o orbe foram calibrados, para que suportem maior potência da energia distribuída por todo o globo terrestre, pois muitas artérias importantes perderam-se devido à contaminação do meio ambiente e outras foram desativadas pelos cataclismos que têm ocorrido no momento. Enviamos maior cota de energia para o planeta, para que este mantenha-se vivo e inteiro, até o final do processo de transição para outra dimensão. A usina luz e amor geradora da energia sustentadora da vida, oferta ao planeta, maior cota de força e energia, cumprindo o seu papel no grande projeto Terra em andamento, pois esgotam-se as reservas naturais de energia vital da Terra, que vê-se massacrada e ignorada por esta humanidade materialista e descrente de Deus. O mundo intraterreno mobiliza-se para dar cumprimento à vontade do Pai, no restabelecimento da paz e da harmonia, em todos os quadrantes planetários. Irradiamos para a Terra todo o nosso amor, para que a humanidade supere a etapa final deste doloroso processo de transformação, estabelecido pelas leis de Deus. Da cidade, luz e amor, monitoramos a saúde do planeta, injetando maior cota de energia nos pontos mais carentes e debilitados, onde a fúria humana se faz mais intensa. As catástrofes naturais não oneram as energias do planeta, ao contrário, renovam-lhes as forças. São as ações destruidoras da humanidade que retiram-lhe a ceiva e a vitalidade. São os derrames de sangue em abundância, com tanta crueldade e violência. A contaminação dos mananciais e reservas naturais, o ódio lançado em sua psicosfera e todos os sentimentos vis que lançais ao vosso redor, que sufocam-na. Os cataclismos são as reações naturais do corpo terrestre em busca de alívio para suas dores, lenitivo para suas feridas. Avante, irmãs! O Cristo planetário nos conduz. As Jourinho Intraterreno 3 de julho de 2010, Vitória barra S16, não nos faremos visíveis para satisfazer egos do planeta patrulha monitoramos a Terra, e nenhuma criatura, não autorizada entrará ou deixará o planeta. As atividades das naves de resgate acelerança e as naves prisões, repletas de rebeldes, deixam a Terra em comboios. Destinos diferentes para as almas rebeladas, mas todas ao exílio. As naves de combate flutuam sobre os campos de luta, sustentando os guerreiros da luz, auxiliando-os em sua defesa e em seu restabelecimento corporal. As naves laboratório recebem as plantas e os animais que serão transferidos da Terra para outro planeta, e aqueles que povoarão a nova Terra, após a transição. Existem naves que sustentam o eixo da Terra, naves auxiliares que pairam próximo ao planeta e as naves mães que permanecem vigilantes. Não nos faremos visíveis para satisfazer egos. somos vistos por aqueles que têm fé. Deves buscar-nos com os olhos da alma, pois no plano físico só nos avistareis, quando do último suspiro na Terra. Avante guerreiros! Sanear a Terra é preciso. Corações unidos, mãos laboriosas, lutemos em nome do Cristo. Vosso irmão, Eury 17 de Julho de 2010, Vigília Abrigo Servos de Jesus, Vila Velha barra S 17, Sou um sirineio da Terra O pulsar da Terra está em desequilíbrio, ora acelerado, ora lento, denunciando o grau de sofrimento do Ori. Seu pulsar desconexo emite ondas magnéticas que alteram toda a vida, em todos os planos e dimensões. Ignorando seu sofrimento, a humanidade emite, continuamente, a densa carga deletéria em bombardeios intensos que atingem o âmago do planeta. Sou um sirineio da Terra, tentando auxiliá-la a carregar o seu fardo. Somos muitos, espalhados por todos os continentes. Tentamos ativar a vida embrionária para renovar as forças do planeta. Tentamos proteger as nascentes, os animais, as plantas, mas, dos seres humanos, mantêm-nos distantes porque, na maioria das vezes, suas energias são perniciosas. Qual bambu envergado pelas forças das intempéries, a Terra soerguer-se-á do solo enegrecido para o céu iluminado, renovada e evoluída. Salve a força do amor. Salve a luz que nos conduz. Deva-o nós, os Devas, juntar-nos emos, em torno de Gaia, pois ela sobreviverá ao caos e renascerá divina. Deva-o 22 de julho de 2010, Vitória barra ex-vidência. Via a alma da Terra debatendo-se e os Devas, unidos em torno dela, criaram um campo de força, estabilizando sua agitação, permitindo que a sua luz se expandisse devagar, além dos limites físicos. Infelizmente, não tenho como descrever tamanha beleza da imagem. 18, a rebeldia é a escolha equivocada das criaturas filhas amadas, paz e amor, bondade e fraternidade entre vós. Os ecos da besta reverberam pela Terra. Ferida em seu âmago por sentir-se aquada, e percebendo que os filhos do cordeiro já estão acampados ao seu redor, agita-se por sentir a mudança que se processa em turno de si pela movimentação de sua pumba para planos menos densos. Não admite interferências, como é de esperar-se dos rebeldes, e seu ódio se entuplica-se contra Jesus e seus seguidores. Para a força maior do Pai, não há obstáculos para instalar-se. Suas leis são cumpridas e aqueles que não aceitam os ditames maiores serão enviados para faixas vibratórias onde elegem viver. O cinturão de luz que envolve a Terra, sustentando-a no trance doloroso, e que permitirá sua passagem de uma dimensão para a outra, acelerou suas vibrações e o advento da regeneração aproxima-se cada vez mais veloz. O ódio derrama-se sobre o planeta e a aparente calmaria será substituída pelos clamores de socorro e o ranger de dentes manifestar-se-á com intensidade cada vez mais crescente. O homem, duvidando das hostes celestes para protegê-los, atirar-se-á às trevas, julgando que seu poder poderá salvá-los. Nada ocorre que não seja planos estabelecidos por leis superiores, mas a rebeldia é escolha equivocada das criaturas. Oraí e vigiai. Vosso mestre Ramates 3 de setembro de 2010, Vitória barra S19, os espetáculos circenses nós deixamos para os desejosos de aparecer, irmãos, paz e bondade em vossos corações. Os extraterrestres que se encontram na Terra, não vieram para beneficiar este ou aquele grupo de humanos. Somos ligados a hierarquias superiores que, em vosso estágio evolutivo, não podeis supor existir. Por amor ao Pai Criador e a esta humanidade atrasada, por amar os seres da criação, aqui estamos, representantes legítimos das forças do bem. Não nos submetemos aos ridículos espetáculos que muitas criaturas humanas desejam montar com as extraterrestres. Socorremos, amparamos e resgatamos criaturas vivas, humanas ou não, que podem ser retiradas da Terra, por merecimento próprio, pois a justiça divina, instituída na Terra pelo Evangelho do Cristo Jesus, é o roteiro salvacionista das criaturas humanas que desejam alcançar uma graduação espiritual superior e sair dos mundos de provas e expiações. Os espetáculos circenses, nós deixamos para aqueles desejosos de aparecer, por vaidade, usando a imagem dos extraterrestres, iludindo outros tantos que com eles se afinizam em intenções ideais. Não nos sentimos ofendidos, pois compreendemos que no estágio evolutivo desta humanidade atrasada, haja subversão total dos valores espirituais elevados, estamos presentes na Terra para auxiliar-vos no trâmite doloroso do juízo final, conduzido pelas hierarquias superiores. Nós nos faremos presentes quando soar a permissão destas mesmas hierarquias que nos conduzem. Esta humanidade apocalíptica é por demais cética e orgulhosa e não desperdiçamos nossas energias para cultuar vaidades tolas. Nossas energias são muito preciosas e estão direcionadas para o trabalho guiado pelas mentes superiores que governam os universos. Aceitar ou não nossa presença é a escolha de cada um, pois sois regidos pelo livre-arbítrio, mas é certo que não podereis fugir da seleção final que se opera em vosso planeta. Onde estiverdes vossas ações e sentimentos ditarão o quanto um vibratório que vos colocará na posição de direitistas, ou esquerdistas do Cristo. Sentireis e vereis nossa presença quando estiverdes como passageiros em nossas naves, rumo ao exílio ou a um planeta de regeneração. Irmãos da Terra, somente o amor vos libertará. Irmãos da Terra, vossas ações já são suficientemente destruidoras para ainda buscar-des o auxílio dos seres extra e intraterrenos para realizações nefastas. Acharéis ajuda com vossos iguais, seres alijados de amor e de qualquer sentimento humano. Ligando-vos a esses seres, estareis decretando vosso exílio planetário para a orbe de condição evolutiva inferior à Terra. Realizações desvirtuadas do amor e da fraternidade no plano físico, revelam vossa condição de esquerdistas, de lobos, e de joios. Somente o amor liberta. Amai-vos. A maioria dos humanos que se dizem estudiosos dos extraterrestres, não compreende que, estamos em outra dimensão e que poderão conosco contatar por via metal. Criticam aqueles que o fazem, julgando-se superiores. Sóis vaidosos. Procura aí estudar as doutrinas que possam revelar os diversos contatos extrasensoriais, que ocorrem rotineiramente em vosso mundo e que são mais verdadeiros e reais que vossa vida material. Nós vos observamos e conhecemos vossas intenções. Cuidado! Poderemos interceptar vossos passos e vossas ações, quando estas venham a prejudicar coletividades inocentes. Sob o ponto de vista material, desejais que nos façamos visíveis. Mas, sob a ótica da evolução espiritual, não mereceis enxergar-nos. Cumprimos e cumpriremos nosso objetivo de auxílio e de socorro a esta humanidade. Se nossa presença materializada em vossa dimensão pudesse cristianizar-vos, já o teríamos feito. Porém, renegastes e crucificastes o Cristo. Que faríeis conosco, se pudesseis enxergar-nos e com vossos canões, mirar-nos? A experiência comprova que desejais ter nossa tecnologia, para escravizar vossos irmãos. Desejais dissecar-nos, para conhecer nossa fisiologia. Desejais expor-nos, qual animal raro, para acumular desriquezas e poder. E nós desejamos de vos que retireis a crosta que recobre vossas almas, impedindo-vos de brilhar. Podereis, um dia, alcançar-nos em tecnologia e evolução, mas, para isso, retirai a venda dos olhos e a cegueira será curada. Enxergai-nos com os olhos da alma e vereis que somos, simplesmente, irmãos mais velhos, buscando socorrer-vos do imenso caos que criastes. Evolução não é privilégio de nenhum ser. É conquista intransferível de toda criatura, de todo ser vivo. Buscai tomar para si as redes do vosso próprio progresso, não esperando que outro o faça por vós. Amai e transformai vosso ser, e um dia, na esteira do progresso dos mundos e dos seres, encontraremos-nos. Então, naquele momento, estendemos a vos nossas mãos fraternas. Todavia, se as rejeitardes, lamentaremos, mas vossa vontade será respeitada. O plano divino em andamento seguirá seu curso, que foi programado muito antes de chegardes à Terra, como degredados. Aqueles que nos rejeitam ou desejam utilizar-nos para fins menos dignos, já fizeram suas escolhas de permanecerem nos mundos atrasados. Que Jesus, o Sol que mais brilha na Terra, vos abençoe. Somos todos filhos de Deus, irmãos em humanidade universal. Salve a divina luz que nos conduz. Deixamos-vos o amor e a paz. Comando o Astra Orion amigos, não nos afastamos. Tarefas urgentes nos mantêm em atividade febril. Temos-nos encontrado a lures, em outros planos fora da matéria, mas vossos sentidos físicos não vos permitem a lembrança. O portal do ASJ está protegido e breve em funcionamento. O Cristo Planetário vela por vós. Comando o Astra Orion Ish-Vaimair, Federação Intergaláctica 8 de outubro de 2010 A lei da destruição antecede a lei da evolução e progresso dos mundos sobre a morte das baleias na costa do Espírito Santo. Irmãos e amigos, a paz habite vossos corações. Povo da Terra, seres inteligentes que sóis, habitantes deste planeta, não medis consequências para atingirdes os objetivos de conquistar terras, céus e mares. No entanto, não o levais em consideração que ao agirdes de conformidade com vossas intenções materiais, exerceis influência imperiosa nos planos extra-materiais ou invisíveis. Vossos pensamentos inferiores e desregrados reverberam no espaço e unem-se a outros iguais, formando verdadeiros exércitos destruidores da vida sensível que vos rodeia nos planos sutis. Detonais bombas, ogivas nucleares, cujas consequências não podeis imaginar, pois ainda desconheceis o átomo e brincais de ciência empírica, aplicando parcos conhecimentos, destruindo em outras dimensões e subplanos. Vossas ações deletérias emitem ondas destrutivas que atingem num raio de ação global. Muitos seres vivos, animais e vegetais, já extinguiste suas vidas na superfície do planeta. Os seres marinhos, igualmente, vêm desaparecendo dos mares. Alguns já conseguistes detectar, outros nem tivestes conhecimento de sua existência. Os grandes mamíferos, seres ultrassensíveis e evoluídos dentro do seu reino, estão profundamente afetados pelo desregramento e falta de amor dos seres humanos. As perversas ondas magnéticas emitidas dos pensamentos e das ações dos seres ditos inteligentes, trouxeram desequilíbrio e destruição ao planeta. Estes mamíferos desaparecerão da Terra antes da verticalização do eixo planetário. As ondas curtas, ondas de grande alcance, as micro-ondas emitidas pela tecnologia e as ondas emitidas pelos pensamentos inferiores dos habitantes do orbe, bem como as explosões nucleares e as pesquisas e explosões intra-oceânicas têm afetado o equilíbrio da vida e da fauna oceânica. É a transição planetária, juízo final, apocalipse manifestado. É a concretização da profecia do último elo de equilíbrio planetário rompido. O fim está próximo. Foram rompidas as barreiras do equilíbrio e intensificada a destruição e o caos. A lei da destruição antecede a lei da evolução e progresso dos mundos. Salve a força do Criador. Salve o amor. Jardineiros do espaço trouxemos as sementes selvagens e embrionárias para a Terra. Agora, em um novo estágio evolutivo, as transportaremos para novo hábitat, onde seguirão o curso natural de evolução. O Cristo Planetário abençoe a todos. Jardineiros do espaço 9 de outubro de 2010, Vitória barra S21, a contaminação do mar salve irmãs. Os homens que, em sua supremacia intelectual, lançam ao mar os seus experimentos bélicos, não podem dimensionar os graves prejuízos que a natureza indefesa e refém absorve. A força do impacto e a energia gerada com as explosões atômicas abalam as placas que sustentam a Terra. Saindo do seu alinhamento liberam substâncias tóxicas que matam, lesam e prejudicam a delicada flora marinha e o sistema do reino animal. Os homens, na busca do ouro negro, prejudicam da mesma forma o sistema marinho. Tentamos minimizar os efeitos que as explosões e as perfurações causam nos mares, mas é grande o poder destruidor destas duas ações em conjunto. Seres, vindos de outros planetas, aqui estão em socorro ao planeta Terra que agoniza. Estes irmãos nos superam em conhecimento e tecnologias e com humildade nos passam suas técnicas. Agradecemos ao Pai por mais essa ajuda. Paz e Luz Paulo Nagai Vidência Via as placas tectônicas se movimentando durante as explosões e um gás saindo das fendas que foram criadas. Via, também, máquinas perfurando o fundo do mar e gás saindo das aberturas, contaminando a água, matando plantas, pequenos animais e depois disso, baleias boiando mortas na superfície. Tive a forte sensação que mais desastres ecológicos no mar ainda irão aparecer. 22 Renova aí os sentimentos Luz do Evangelho de Jesus felizes daqueles que já atingiram patamares evolutivos superiores, onde servir é a expressão do amor. Irmãos A alegria na realização das tarefas, libera energias benéficas que embalam as criaturas no seu afã de transformarem-se. As cidades intraterrenas dedicam-se com especial entusiasmo e vigor, ao cumprimento das determinações superiores, que visam o resgate planetário das criaturas auto-selecionadas, para permanecerem no interior do planeta, na transição planetária. Fim do ciclo expiatório da Terra e esta já acomodada geofisicamente às novas condições vibratórias da regeneração, as pessoas abrigadas em cidades intraterrenas retornarão à superfície, não mais na condição de primatas, mas de homem renovado, intelecto desenvolvido e sentimentos sublimados. Salve a força do amor. Salve a força do amor. Renovação de sentimentos e ações. Amai. Perdoai. Trabalhai. Nefertiti quando as águas levantarem-se acima das construções faraônicas dos homens orgulhosos. Quando a terra abrir-se engolindo cidades decadentes. Quando os vulcões cobrirem de cinzas as populações incrédulas. Quando o vendaval arrasar as plantações dos campos, sabereis então, que é chegado o fim dessa civilização. Quando essa humanidade lançar aos céus um gemido único de socorro, então, sabereis que as naves espaciais, ou ovnis, brilharão nos céus. Resgatarão aqueles que aceitaram a dor sem revoltas e serviram ao Senhor, sem soberba. Esses terão atingido os níveis vibratórios que sinalizam suas almas para o resgate final. A verticalização do eixo da terra deixará para trás a agonia da terra, limpando-a dos resíduos tóxicos acumulados pelos milênios de sofrimento. Antes do fim, sabereis quem é o vosso Senhor. E se a ele rendestes o culto externo, vosso corpo será o adubo para o novo plantio na terra e vossa alma, a semente selvagem de planeta atrasado, além da terra. Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo que eu ande pelo vale das sombras e escuridão, cheia de lamentos, envolva-me. Seu amor é meu escudo e sua presença, em meu coração, o guia para o vale do sol, além da escuridão. Os três dias de escuridão serão a derradeira chamada, para a transformação sincera dos retardatários da última hora. Renovai os sentimentos à luz do Evangelho de Jesus para que a dor superlativa do juízo final, não vos remeta à rebeldia, que lança a alma em novo ciclo expiatório, ou abaixo dele, nas zonas dos mundos estéreis, sem nenhum tipo de vida física. Navegai no mar revolto, cheios de coragem e fé, trabalhando incansavelmente na disseminação das verdades imortais do Código de Jesus e tenhais a certeza de que atingireis o porto seguro de luz, da terra regenerada. Salve Jesus, sol irradiante, fonte inesgotável de amor que nos guia. Nefertiti 5 de novembro de 2010, Vitória barra S23, o joio será espalhado pelo universo nas muitas moradas na casa do Pai. Salve Jesus. Salve a força da luz. Irmãos, reunidos em torno do amor do Cristo, buscamos desde o nosso despertar, alertar os irmãos de humanidade acerca do processo evolutivo das almas e dos mundos, que em ciclos de evolução, determinam o progresso dos seres vivos. Ao longo dos milênios, os seres já evoluídos sacrificaram-se ao reencarnarem na Terra. Vieram trazendo revelações importantes, orientando a multidão no culto ao Deus único e misericordioso, que eleva as almas além das zonas do sofrimento, quando elas praticam suas lições de justiça e amor. Profetas e missionários trouxeram ao povo diretrizes e revelações que uma vez aceitas, acatadas e praticadas, reduzir-lhes ia aos sofrimentos futuros. O Mestre dos Mestres, no seu sacrifício supremo, trouxe a luz do seu Evangelho para direcionar as almas ao aprisco do Senhor, norteando-lhes os passos para além das misérias humanas. Porém, malgrado sua bondade e amor incondicional para todos, foi sacrificado no Golgotha, ratificando então, a condição atrasada da humanidade. Os milênios rolaram e ocorreram grandes acontecimentos catastróficos, que geraram mortes coletivas e mudança na geografia do planeta. Mas, os emissários de Deus não desanimaram em lutar e vir até a humanidade, para a sua transformação à luz do Evangelho Redentor, para a acese espiritual. Finda-se o ciclo planetário de oportunidades na Terra de expiação e provas, e os avisos e profecias foram ignorados ou simplesmente desacreditados. Grande leva de espíritos, provenientes das zonas inferiores, receberam a oportunidade de encarnarem mais uma vez, para reduzirem a carga de agressividade da alma. Todavia, encontraram no plano físico as condições ideais para darem prosseguimento às suas ações menos dignas e vazão livre à instintividade animal. A psicosfera densa, devido aos pensamentos e ações desregrados, os fazem decair ainda mais. Das centenas de bilhões de almas que povoaram a Terra, nos primórdios da germinação da vida, um número significativo renovou-se e ascendeu espiritualmente. Entretanto, a quantidade que permanece estacionada nas faixas da inferioridade é imensa e o número dos eleitos para a nova ascensão é muito reduzido. O mundo inteiro sofre as sanções dos desregramentos da humanidade e o juízo final é realidade aterradora para as criaturas. Aqui vivemos e purificamos nossas almas no cadinho do sofrimento. Muitas civilizações existiram neste planeta que vossa história não conta, pois se apagaram nos milênios findos. Esta atual humanidade será extinta, para dar passagem a uma nova civilização de seres renovados. Não mais os seres ignorantes dos abismos. A nova Terra albergará os filhos da luz, sintonizados com as forças do bem. Não é ainda a angelitude, é a primeira transformação verdadeira da alma rumo ao infinito de progresso. As dores superlativas que vos alcançarão na Terra no plano físico e nos planos invisíveis, serão a última taça amaga que bebereis antes de vos transportardes para a regeneração. Esta humanidade moderna, materialista, orgulhosa e cruel não se apagará como tantas outras, contadas por vossa história. Ela será extinta em todos os níveis e planos vibratórios e o planeta modificado em sua estrutura psicofísica, diferente e superior da atual, receberá sementes sutilizadas dos homens de bem. O joio será espalhado pelo universo, nas muitas moradas da casa do Pai. No trabalho redentor em nome de Jesus e na prática de suas lições, tornar-vos-ei os eleitos, o trigo colhido na última hora, as ovelhas, os direitistas do Cristo, a habitarem terra regenerada. Salve a luz! Salve Jesus! A que Natom reconhecemos em alguns de vós, trabalhadores desta casa, irmãos de Jotnada que por imperícia e invigilância espiritual, mantiveram-se afastados do caminho da luz. Contudo, agora destemidos, com suas ações transformadas à luz do Evangelho de Jesus, alcançarão a redenção. Saúdo-vos em nome de Jesus, a Divina Luz que nos sustenta e guia. Salve o Deus Sol! A que Natom 6 de novembro de 2010, Vitória barra S24, o Vendaval de final de tempos arrebatará a todos irmãs, que a paz e o amor que partem dos nossos corações, vos envolvam e o Divino Governador da Terra vos abençoe. Do planeta Patrulha monitoramos a Terra. Vemos a imersão de seres das valas podres dos planos inferiores alcançarem a superfície, e contaminarem ainda mais a psicosfera, ao redor dos seres humanos. Valas mal cheirosas, de onde evadem micro-organismos letais para as criaturas humanas, proporcionando epidemias e intensificando as mortes coletivas. Torna-se lodoso e irrespirável o ar que respirais, propiciando o ambiente ideal para as criaturas deformadas, que dos abismos chegam à superfície terrena. Os corações dos seres humanos, repletos de sentimentos de baixo teor vibratório, tornam os joguetes nas mãos habilidosas dos densos seres odiantos. As prisões terrenas tornaram-se escolas do crime, os políticos corruptos hábeis professores da malandragem, e os zeladores da paz à escolha que faz a ponte entre um e outro, construindo uma trama que entrelaça os setores administrativos da sociedade moderna. O horroroso tornou-se o belo, e a conduta desafiadora dos bons princípios, símbolo a ser copiado. As sociedades modernas desprezam a moral elevada e cultuam os indecentes e despreparados. O vendaval de final de tempos arrebatará a todos, e nada ficará de pé. Pedra sobre pedra tombará transformando em ruínas os palácios da fé imoral, cultivado a peso de ouro dos tolos. O sofrimento que liberta é visto como punição da divindade e para livrar-se da ira divina, as criaturas vendem suas almas aos potentados do mal. A Terra caótica em todos os níveis da sociedade global manifesta-se, para sucumbir neste final de ciclo planetário. As hostes da luz em sua febril atividade examina todas as almas, selecionando-as de acordo com seu nível vibratório de direitista ou esquerdista do Cristo. O processo em curso de depuração da humanidade, já mapeou cada alma. Aguardamos ordens para o resgate final. Para saber o nível vibratório que vos encontrais, façais uma análise de vossas ações, caso elas estejam em sintonia com os ensinamentos do Evangelho do Cristo, sóis direitistas. Caso contrário, sóis esquerdista, inimigo da luz. Aqueles que ainda não fizeram suas escolhas, mantendo-se em níveis abaixo do esperado no cumprimento de suas lições de progresso, estejam atentos, pois não há campo neutro nesta etapa final da seleção. Serão sugados pelas trevas, e com ela exilados do planeta. Alertamo-vos. Esgota-se o tempo nesta dimensão e embora sejam infinitas as oportunidades, somente aquele que alcançar a faixa vibratória do perdão das ofensas e do amai ao próximo como a si mesmo, estará apto para permanecer na Terra renovada. Se em vosso coração ainda habita o ódio, a mágoa, ressentimento e desejo de vingança, saibais que não podereis permanecer na Terra de regeneração. As naves de resgate encontram-se de prontidão. Enquanto aos milhares, são lotadas com esquerdistas ou direitistas, para seguirem rumos diversos, outras naves tomam seus lugares, até que ocorra a verticalização do eixo da Terra e toda a humanidade seja retirada. Cada alma seguirá o destino que semeou. Do planeta Patrulha acompanhamos cada um de vós, em vossa luta diária de criaturas encarnadas ou não, e sabemos onde se encontram os esquerdistas e os direitistas do Cristo Jesus. Por mais que não acrediteis em nossas palavras de alerta, nós vos conhecemos e vos arrebataremos para os planos elevados onde encontrareis a paz e a fraternidade, o amor e o progresso, ou sereis conduzidos de forma perentória às zonas dos mundos de expiação ou abaixo deles, inferiores à Terra. Só há um caminho que vos conduzirá à salvação, a um mundo de regeneração, é o abandono do ser humano velho, repleto de defeitos e quedas morais e construir-des um ser novo, espelhado e construído dentro das leis do amor, instituído no código do divino Mestre Jesus. Mais próxima estáis do fim. Acelerai vossas escolhas em novo caminho, abandonado por eras-findas. Jesus vos abençoe. Do planeta Patrulha vos guiamos. Comandante Uri, com Do Planeta Patrulha, em missão de resgate na Terra, 17 de dezembro de 2010, Vitória barra S25, vim dester conosco guerreiros de última hora. Paz sobre todos os quadrantes planetários. Paz também em vossos corações. Irmãos, cá estamos dando voz à nossa presença. Estamos convosco, assim o afirmamos e assim cumpriremos, mas nossa presença é sutil e só se faz notar aqueles que sintonizam com as forças sublimes da criação, pois somos irmãos e no amor do Cristo somos um. As horas passam em vossos relógios, e em cada minuto a menos, consolidam-se inúmeras transformações e recombinações químicas, na superfície do planeta. Vosso tempo de negligência, diante do chamado das estrelas, é o tempo em que fermentam os germes da transformação profunda do vosso orbe. As explosões espetaculares das forças da natureza são o resultado dessa transformação invisível. Violentas, arrasam as comunidades, desconfigurando o cenário da vida na Terra. Gradativamente, tomam curso as profecias. São imprevisíveis, em sua maioria, os pontos da inclusão das forças combinadas da natureza. Os senhores do karma procuram com elas atuar, dirigindo as energias renovadoras na direção das coletividades humanas, carentes da oportunidade de queima de seu karma coletivo. Irmãos amados, de joelhos prostraívos perante a Terra a quem vilipendiastes por excesso de arrogância, de joelhos suplicais perdão pelas inúmeras ações ambiciosas de domínio e destruição. Procura aí na consciência adormecida o ser humano novo, que deve assumir outra relação com a natureza, em consonância com as leis de Deus. Sentimos compaixão pelo sofrimento da humanidade e por isso, vimos há décadas prevenindo-vos, quanto a colheita que nessa hora acontece. Aqui permaneceremos até que se cumpram as leis. Irmãos intraterrenos buscam jovens e crianças, homens e mulheres, idosos e bebês que desapareceram sobre os escombros da catástrofe climática acontecida no Brasil. Aqueles que, por merecimento e preparo, encontram-se em condições de socorro e ajuda, serão atendidos. Porventura se sonhar-des com eles, vos endereçando notícias de bem-estar, de bem-viver, acrediteis dando graças a Deus por sua grande misericórdia, pois não será a loucura de vossa dor profunda, porém, a mais pura realidade. Vossa ciência não sabe ainda explicar como os que permanecem solterrados certo tempo e retornam vivos, assim como, não prevê onde será a próxima hecatombe natural. Rendei graças ao Criador e renovai-vos na esperança e na fé de um novo tempo, onde não mais haverá choro e ranger de dentes para os redimidos do Cordeiro. Vos que tendes fé alistaí-vos, e vindes ter conosco como guerreiro de última hora. Tomai de vossas espadas e une-vos ao exército do Cristo, contra as forças do submundo da besta do Apocalipse. Nós vos deixamos na paz em todos os quadrantes planetários. Comandante Ashtar Sheeran 18 de janeiro de 2011, Vitória barra S26, Não há vítimas no reino de Deus. Há devedores em plena colheita de suas faltas vidência. Vejo uma assembleia presidida por um ser de luz. São muitos a ouvi-lo. Parecem encarnados, levados durante o sono. Amigos que a paz de Jesus seja nosso baluarte. As energias da psicosfera terrena agitam-se em ondas de magnetismo deletério, como podeis sentir. As perturbações impostas pelas sociedades humanas, ao frágil equilíbrio dinâmico do planeta, somam-se aos já abundantes desequilíbrios provocados pela emissão de pensamentos e materialização dos sentimentos inferiores. A cada vez que uma pessoa sintoniza com as forças inferiores, agrega sua energia no fortalecimento das ondas negativas. Por outro lado, quando se unem vibrações de amor às forças da luz, agrega mais forças às energias amorosas que circundam o orbe. Irrigando o corpo da Terra, há canais de circulação de fundos magnéticos de amor, bondade, misericórdia e compaixão. São pequeninos de dimensões capilares, mas permitem a circulação ininterrupta das energias que mantêm pulsando a vida do planeta. A energia vital é originada pelo soprocriador, mas cresce e robustece na medida em que outras mentes unem-se a ela em vibrações de luz e paz. Vidência Vejo o globo terrestre e alguns pontos iluminados que reconheço como chakras. Rapidamente, destes chakras planetários partem os pequeninos canais que se alastram brilhantes, como se fossem pequenos rios de luz a abraçar o mundo. Por isso, vimos conclamar a que abandonéis os antigos hábitos negativos, voltando vossos influxos energéticos para a fonte criadora, unindo-vos a ela pela força do amor regenerado. Abdicai dos atavismos que vos arrastam à desagregação moral, e entra imediatamente, em sintonia com o amor de Deus. Abandonai os vícios que vos cegam. Rendei-vos as leis de Deus e procurai com elas harmonizarem-se, dando cumprimento à vontade maior. Vidência Nesse momento uma jovem que ouvia a preleção levanta-se e pergunta ao instrutor. Senhor, e os erros do passado? Eles pesam demasiado e nos impedem de caminhar noutra direção. São como correntes a prender-nos na inércia do presente. R, filha, quebrar a inércia é o primeiro desafio de renovação, pois só a vontade firme e determinada supera todo o obstáculo para realizar-se. Se desejar desprogredir e assim determina a lei, quem vos impedirá, a não ser-vos mesma? Quanto aos erros, Deus nos concede o benefício do perdão, que tem como primeiro exercício educativo, o reconhecimento humilde de que também erramos, e a generosa caridade de nos perdoarmos, aprendendo desse modo a perdoar o próximo. Vidência R, irmão, a culpa é sinal de que a consciência desperta, no entanto, ao despertar, aprisionar-se pela inferioridade do sentimento, o que nos faz sucumbir. Para dominar tais forças é preciso reencontrar Deus, lembrando sua perfeição na forma das leis imutáveis. Nenhum mal alcança um ser, sem que este haja merecido. Não há vítimas no reino de Deus. Há devedores em plena colheita de suas faltas. No entanto, a certeza da lei não vos exime da responsabilidade, pois ao lado da lei está o livre arbítrio, que vos concede sempre, a escolha de ação no bem. Assim, vossa culpa não se diminui, porém, torna-se produtiva, pois ganha a oportunidade de reverter o mal em bem, pela força renovadora da fé. Encerramos nossa sessão terapêutica coletiva, desejando a todos uma ótima semana e a certeza de nos reunirmos novamente, para prosseguimento de nossa jornada, em busca da compreensão dos mecanismos determinantes das condições humanas na Terra. Que Jesus, médico dos médicos nos abençoe, deixando-nos na paz do medicamento poderoso do seu amor. Nicanor P., terminada a preleção, perguntei ao instrutor que nos acompanhava onde estávamos, mas quem respondeu foi o palestrante que captou meus pensamentos. Quando ele se manifestou em nossa direção, entrando em sintonia, logo reconheci o espírito de Nicanor e ele respondeu, R., essa é uma projeção da cidade do Grande Coração em vossa colônia espiritual destinada à condução de trabalho terapêutico, com grupos de encarnados que ocupam postos de decisão nas mais diversas profissões, em especial, no jornalismo, através do qual as vibrações produzidas pelas reportagens alcançam um grande número de irmãos, influenciando-lhes os comportamentos instáveis devido às mentes ainda infantis. Agradeci e ele continuou. Venha ter conosco mais vezes, acompanhando alguns casos, onde poderemos elucidar os caminhos pelos quais a responsabilidade na expressão da fala, alcança e influência à condição de vossa psicosfera planetária. Certo. Gratíssima pela dádiva do trabalho. Paz e amor entre nós. Nicanor 1 de fevereiro de 2011, Vitória barra S27, desconhecem os danos provocados pela radiação nuclear além da matéria densa salve a força do amor que nos conduz. Salve Jesus! A verticalização do eixo planetário ocorre, com pequenos deslocamentos nas catástrofes de grande intensidade, abalando e modificando as estruturas geofísicas da Terra, até que o eixo se posicione totalmente em nonagésimo. O derramamento da radioatividade na atmosfera é fato não previsto pelos cientistas terrenos que, do alto de sua vaidade, orgulho e despreparo espiritual, julgam-se detentores de todas as respostas, esquecendo-se como sempre, de sua limitação e vulnerabilidade humana. Desconhecem os danos provocados pela radiação nuclear, além da matéria densa, nos planos invisíveis. Somente conseguem detectar a contaminação através de seus rudimentares aparelhos, no ambiente em torno de si nas superfícies da matéria dos corpos densos. Os planos e subplanos invisíveis em torno das usinas nucleares não são habitados, ficando esta região restrita aos povoamentos humanos e à construção de colônias espirituais de socorro após os acidentes. Porém, com a ajuda dos irmãos extraterrenos, buscamos reduzir o impacto danoso dos efeitos da radiação na população invisível e nas criaturas encarnadas. O karma negativo do povo japonês, adquirido com o uso da energia atômica para fins belicosos em seu planeta de origem, expõe-nos a sofrerem as consequências funestas de final de tempos. Construímos, com os irmãos das estrelas, gigantesco filtro sobre a usina que transbordou a radioatividade, para reduzir as consequências sobre os encarnados nos planos invisíveis adjacentes. Porém, a criatura humana, ignorando sua limitação intelectual e o desconhecimento das consequências dos acontecimentos atuais, quando mostraram que ainda não alcançaram todo o controle do uso da energia nuclear, colhem os espinhos da semeadura imprevidente. Mesmo que as bombas atômicas não sejam detonadas, as diversas usinas nucleares existentes no planeta, quando atingidas pelos cataclismos naturais, poderão emitir níveis de radiação suficientes para destruir a humanidade e tornar inabitável a Terra. Do ponto onde nos encontramos e com os conhecimentos adquiridos através do estudo aprofundado da energia nuclear e do átomo, com os irmãos extras e intraterrenos, percebemos a infantilidade dos cientistas, nossos irmãos da Terra, ao usarem de tal poder sem conhecer e sem controlar sua força. Qual cientista encarnado será capaz de neutralizar a descarga nuclear que se expande além do núcleo atômico, após sua fusão? Qual ser humano, cientista ou intelectual, é capaz de controlar o átomo em sua estrutura infinitesimal? O controle é de Deus, que instituiu em seus códigos que cada criatura enfrenta dor compatível com seu merecimento. A lei de causa e efeito ditará o quanto o de sofrimento para o povo japonês e para o planeta. De nossa parte, trabalhamos para reduzir os efeitos danosos da radiação sobre o globo e sua humanidade visível e invisível, imbuídos do mais profundo e sincero amor pelos seres humanos. O final de tempos é uma triste realidade, refutada pelos seres humanos. A Terra clama por repouso e cura para seus males, e reage buscando o equilíbrio, e o ser humano, ignorando seu lamento, agride-a sistematicamente. Que Jesus tenha piedade de todos nós e que Deus abençoe a todos. Tivemos conhecimento que a energia nuclear é utilizada com sucesso, sem risco para as criaturas humanas, em muitos planetas evoluídos. Contudo, nestes planetas, a humanidade possui moral elevada e graduação evolutiva superior, usando o intelecto para ações que trazem benefício à coletividade planetária. Esses irmãos superiores já ultrapassaram os limitados sentimentos mesquinhos de orgulho e vaidade, que trazem prejuízo a todos. Enquanto aguardamos que o nosso planeta alcance uma dimensão superior e a humanidade renovada floresça, trabalhemos no socorro aos irmãos do planeta de expiação e provas, amparando-os, amando-os, como nos ensina o Divino Mestre Jesus. Salve o amor! No plano invisível, houve evacuação dos grupos de espíritos que não mereciam ser atingidos pela onda radioativa. Diferente da explosão nuclear da bomba atômica, houve tempo para as equipes de resgate do além evacuarem a região antes da catástrofe natural se manifestar. Sofre aquele que possui dívida com as leis maiores do Criador. Médio 1, percebo que existem trabalhadores com roupas e equipamentos diferentes. Os espíritos também necessitam de roupas especiais para aproximarem-se do local onde houve o vazamento da radioatividade. Paulo Nagai, é certo, pois a radiação nuclear atinge planos e subplanos além da matéria densa, inclusive os espíritos daqui mesmo e séries de outros planetas e os intraterrenos. Todos utilizam roupas adequadas, pois a radiação é resultado de átomos desequilibrados em atividade acelerada e descontrolada, provocando danos em toda matéria, animada e inanimada. Irmãos, oremos, suplicando piedade para a nossa humanidade. Que o Pai misericordioso, magnânimo e justo ampare a todos. Salve Jesus! Salve a Luz! Temos tentado nos comunicar sem sucesso, mas sabemos esperar. O povo da Terra recebe constantemente avisos do alto, alertando-os que sua conduta, contrária às leis universais do Criador, lançará a todos para longe da Terra, para planeta inferior ou igual a Terra de expiação, não por castigo, mas por incompatibilidade vibratória. Não merecerão habitar a Terra renovada. Poucos retém a lição. Trabalhemos pelos que permanecem nas zonas da ignorância, pois também são nossos irmãos e são carentes de fé. Tenhamos piedade deles, porque um dia, também nos arrastamos nas trevas. Jesus abençoe a todos. Paulo Nagaí 25 de março de 2011, Vitória barra S 28, Querem ser deuses antes de tornarem-se homens irmãos, a paz seja convosco. O saneamento em torno das usinas nucleares existentes no planeta é constante, pois monitoramos continuamente os avanços científicos na área da energia atômica, por representarem perigo iminente para toda a vida na Terra, em todos os planos e subplanos visíveis e invisíveis. Em torno de todas as usinas nucleares existe monitoramento contínuo de nossa parte, feito por seres extraterrenos, auxiliados pelos irmãos do interior da Terra e pelos cientistas terrenos que encontram-se despertos e conscientes, no plano invisível. O nosso monitoramento prevê erros, buscando intuir os encarnados na solução dos problemas que, muitas vezes, mais por intuição do que por conhecimento de causa, conseguem resolver. Porém, nossos equipamentos não podem intervir diretamente no plano físico, porque o processo kármico em andamento desta humanidade nos impede, e o livre-arbítrio das criaturas nos mantém afastados, e as leis divinas preveem que cada um cole segundo sua semeadura. Portanto, o monitoramento em torno das usinas atômicas permite-nos ocorrer a vida animal e vegetal e os irmãos desencarnados, que por merecimento, façam jus a serem afastados do cenário antes que catástrofes ocorram. Os encarnados, que por próprio mérito não devem sofrer as consequências da exposição radioativa, ou em qualquer outra catástrofe, são afastados do local por seus guias e tutores espirituais. Não podemos impedir o derramamento da radioatividade no meio ambiente terreno. O que fazemos é filtrar o ar e a água para reduzir o impacto negativo da ação radioativa sobre eles. Minimizamos as consequências sem interferir na lei de causa e efeito. Infelizmente o mau uso do livre-arbítrio afastou os terráqueos do convívio sadio e fraterno conosco, seres extraterrenos, o que nos impede de mais diretamente auxiliar-vos. Mas, o que permite a misericórdia divina, nós fazemos, para reduzir vossos sofrimentos e dores nessa hora final da terra de expiação. O corpo planetário ajusta-se, procurando recompor-se e sua agitação provoca mais dores para si e para a humanidade. Mas, no processo de depuração e transformação dos corpos, sempre haverá dor na metamorfose de em tornar-se um ser superior. Monitoramos vossos passos, irmãos terrenos, muitas vezes impedindo ações negativas que poderiam aumentar vossos sofrimentos. Mas, não podemos agir por vós. Pacientemente vos auxiliamos, aguardando despertar da humanidade renovada em propósitos. Potentes filtros, instalados em torno da usina nuclear avariada, retardam a ação da radioatividade no ambiente físico terreno, pois os reduzidos recursos dos cientistas encarnados nada podem, diante da magnitude da catástrofe nuclear. Pobres irmãos que, querem ser deuses antes de tornarem-se homens. Jesus abençoe a todos, nessa hora suprema de transformação e escolha final. As naves extraterrenas percorrem o planeta, vigiando as ações dos homens e os reflexos de defesa do planeta. As mentes humanas enviam poderosos raios destrutivos que agem como força propulsora do caos planetário. Os irmãos terrenos não despertaram suas mentes e corações para os verdadeiros sentimentos de amor que poderiam reduzir a intensidade dos sofrimentos e rangers de dentes do apocalipse. Negam-se a aceitar a plenitude do amor ensinado pelo Rabir Galileu, entre ódio e desforras, sucumbem como esquerdistas, no exílio planetário. Convosco estamos desde vosso despertar na Terra e convosco permaneceremos até o despertar da nova era. Salve a Luz! Vosso irmão Ishvan e vossa irmã, Maírum de Abril de 2011, Vitória barra S29, Avante Guerreiros, pois o juízo final chegou. O momento que vives é grave, pois há confrontos intensos no plano invisível, e no plano físico manifestam-se os horrores da guerra, a podridão imoral, a corrupção, a violência. Os valores morais, quando destituídos dos bons sentimentos nos corações humanos, tornam-se permeáveis à entrada das vibrações negativas dos seres provindos dos abismos, e que, por misericordia de Deus, circulam no plano invisível próximo aos encarnados. É o momento de todas as criaturas definirem-se, joio ou trigo, pois as provas ascensionais que provocarão maior queda, apresentam-se frente a cada indivíduo. São as provas morais, perturbações de todo tipo e confrontos inadiáveis. É a limpeza do juízo final que manifesta-se na Terra. O Exército da Luz corresponde perfeitamente às vibrações e à súplica do Divino Mestre Jesus enfrentando os seres das trevas, não com as mesmas armas que o adversário, mas com as armas do amor e perdão, piedade e misericórdia, ofertadas pelo Pai Amantíssimo. Cigais irmãs, em nome de Deus, cumprindo as tarefas designadas pelos planos superiores, para que possamos redimidos, alcançarmos um mundo melhor. Esta casa de caridade, de amor e trabalho, tem recebido tarefas importantes. Vindes correspondendo ao apelo dos vossos mestres e guias, cumprindo com amor e sinceridade vossas atividades libertadoras. Avante guerreiras, pois o juízo final chegou. Despeço-me em nome de Deus desejando-vos a paz e o amor. Margarida, nós vos agradecemos em nome de Deus. Sabemos que o irmão está sempre conosco em nossas atividades espirituais, e que também nos assiste através de outros trabalhadores da casa, em nossa vida no cotidiano. Em nome de Jesus, de todo o coração, nós vos agradecemos os cuidados, a proteção e o amor que dispensais a todos os componentes do Géser. João Batista, esses irmãos aqui atendidos, não permanecerão albergados na colônia espiritual desta casa. São trazidos, manifestam-se e são levados pelos irmãos extraterrenos, para as naves-prisões, onde serão selecionados de acordo com o resultado do diálogo ofertado pelo divino Jesus e logo após, cada um será enviado para o destino final, para um novo recomeço. Salve Jesus, salve a luz! João Batista 1 de abril de 2011, Vitória barra S30, O amor não lhes amortece o coração salve o Deus que nos guia. Resido no interior da Terra desde a sua construção, e aqui estou a convite do Mestre Jesus. Em muitas eras, vi passar acontecimentos geográficos de magnitudes gigantescas, e sempre por uma causa natural. Mas, em tempo algum, vi tanta maldade, tanto desprezo e desrespeito com a casa planetária como os terráqueos na atualidade, em relação à Terra. Abalos já estão acontecendo. Tornados, terremotos, fogo subindo, mares avançando e mesmo assim, o amor não lhes amortece o coração. Todos possuem uma ligação com o planeta, que foi preparado para ser uma escola de evolução, e esta ligação é feita através de um fio magnético. Já os fios negros são as maldades, o desamor, ódio e todos os sentimentos e pensamentos negativos que alimentam os seres das trevas. Infelizmente, os encarnados estão vibrando muito próximo a eles, decidindo-se pela esquerda. As catástrofes continuam, simultaneamente, por todo o planeta, provocando muitos desencarnes, dentre eles os esquerdistas, que ao chegarem no exílio gritarão por justiça. Então lhe será lembrado, que grupos de pessoas reuniam-se recebendo mensagens de aviso para alertar a humanidade. E eles, ligados aos prazeres mundanos não as ouviram, chamando-as de loucas. Que ouçam, vejam e leiam enquanto há tempo de mudarem. Pai do Mestre Jesus Guardião do Interior da Terra 16 de abril de 2011 Vitória barra Exvidência Durante a mensagem via blocos de terra no interior do planeta ligados por fios muito finos quase a ponto de impartirem-se e séries intras extraterrestres reforçando esses fios. Via a terra no espaço e fios negros como se estivessem tentando impedi-la de se movimentar. 31 A Terra agoniza o planeta Patrulha encontra-se navegando por vosso sistema solar. A proximidade de Hercólogos exige vigilância, pois a influência de sua energia primitiva faz-se intensa nos planetas de baixa evolução. A humanidade nesses mundos ainda é regida pela lei do livre-arbítrio. Portanto se alguma criatura invigilante, subjugada pelas forças do mal que estão sempre presentes, e atuantes nesses planetas, tomar para si a responsabilidade de salvador da humanidade, explodindo artefatos nucleares, poderão abalar as leis do equilíbrio planetário. Do espaço, vigilantes agimos, monitorando em tempo diferente da vossa limitada compreensão, os pensamentos e intenções. Caso seja detectada qualquer possibilidade de destruição, agiremos instantaneamente, impedindo a ação, ou colocando em prática o plano de emergência, que tem por objetivo manter a estabilidade do sistema solar e do universo, segundo as leis do Criador. Nenhuma criatura humana será tão ignorante a ponto de julgar-se responsável pela defesa planetária ou pelo equilíbrio do planeta no espaço. Contudo, a incoerência dos pensamentos e ideias dos seres que habitam os planetas atrasados é tamanha que existe a remota possibilidade, e esta existindo, aqui estamos para impedi-la ou interferir positivamente em favor da vida no universo. A Terra sucumbe em extertores finais. Seus habitantes, incapazes de compreenderem os sintomas clínicos que o planeta apresenta, prosseguem sintonizados com as forças antagônicas da luz, ignorando que o tempo é fugaz para permanecerem atrelados ao mal, ignorando assintosamente, as oportunidades de progredirem espiritualmente. A Terra agoniza. Sua humanidade é selecionada. O exílio ocorre, e o juízo final aproxima-se do fim. Do planeta patrulha guiamos aqueles sintonizados com os planos elevados das mansões sublimes do amor. Onde estiverdes, nós vos alçaremos à regeneração. A paz e o amor dos nossos corações envolvam a todos. Vosso irmão, comandante Iri 7 de maio de 2011, Vitória barra S 32, o tempo não espera pelos indecisos vidência. Vi o jejo todo iluminado, e também um facho de luz vindo da colônia espiritual Servos de Jesus. Lá, havia uma assembleia, onde se encontravam vários irmãos que se comunicaram com o grupo e tiveram suas mensagens inseridas nos nossos livros. Em um local mais alto estavam os mestres Ramates e Shamaari que iam falar. Suas palavras seriam irradiadas para as cidades intraterrenas, colônias e cidades intramarinas. Todos ouviriam no mesmo instante. Depois, vi Matusalém com um cajado que bateu no chão, gerando uma forte energia. Em seguida disse, Reconciliai-vos, apontando para uma ampulheta onde havia apenas um pouquinho de areia. Humanidade evoluístes. As várias encarnações pelas quais passastes, moldaram vossos espíritos para viverdes este momento derradeiro de dor e expiação na Terra. Não sóis destituídos da capacidade de pensar, observar e entender, que os sinais aí estão para o despertar, que, já se faz tarde e urgente de definir desoquiçóis, lobos ou ovelhas. O tempo não espera pelos indecisos, ou por aqueles que querem resolver sua vida material, porque, no seu entender, o espírito é secundário. Por mais modesto que seja o conhecimento que possuís, ainda assim, a criatura não é gado que segue o bando sem questionar. Digo-vos, com a autoridade que o mestre dos mestres deu-me para falar, reconciliai-vos enquanto a ampulheta do tempo ainda permite um breve instante para seguir a luz. Não percais o pequeno período de tempo que foi concedido. Sejais fortes, e como guerreiros que sóis, defendei o território que é a vossa ascensão à luz. Paz. Matusalém 7 de maio de 2011, Vitória barra S 33, Vimos para auxiliar no orado final da Terra. Salve Jesus. Salve a força. Salve a luz. Por muitas transformações já passou a crosta terrena, ao longo dos milênios, em sua trajetória e desenvolvimento nesta dimensão. O deslocamento dos mares e dos continentes ocorreu por longos períodos, até que as placas tectônicas assentaram-se numa acomodação mais sólida, porém, não definitiva. Eis que é chegada a hora de mais uma profunda transformação da geografia terrena, e os mares novamente movimentar-se-ão, novas terras emergirão, e continentes inteiros submergirão. Não há por parte da divindade qualquer retaliação à humanidade rebelde. O automatismo das leis criadoras acionado pelo dispositivo do tempo, determinou a hora das transformações. Sair de uma dimensão, alcançando uma superior, provoca mudanças não somente na superfície da Terra, mas em todos os planos e dimensões e no ambiente interno do planeta. Enquanto no plano físico desaparecem terras, e outras manifestam-se surgindo onde dantes os mares se engravam suas águas, a sutilização da atmosfera, pela mudança dimensional, tornará visível aquilo que hoje está invisível aos vosso olhos. Animais, plantas, seres intraterrenos, seres extraterrenos, e uma infinidade de cores e formas, próprios e naturais da dimensão, além da terceira na qual viveis. Os corpos físicos daqueles que habitarão a nova Terra, apresentar-se-ão de conformidade com a nova dimensão menos grosseira. Serão mais sutis, pois os seres humanos viverão mais para o espírito e menos para a satisfação da matéria. Será a era do mentalismo, da transformação verdadeira e ascensional dos seres. As dores das transformações serão sentidas em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, elemental e ominal, em todos os quadrantes e dimensões da Terra. Para habitar o mundo novo, a Terra e tudo que nela vive, banhar-se-ão nas águas tormentosas e cáusticas do juízo final. Não tem mais a morte, sob qualquer forma que ela se apresente, pois ela representa renascer para novas oportunidades de evolução. A paz e o amor vos envolvam. Somos os jardineiros do espaço e vimos para auxiliar no arado final da Terra, para o advento da nova Era. Jardineiros do espaço 4 de junho de 2011, Vitória barra S 34, Ninguém será poupado, somos elementais do fogo, da água, da terra e do ar. Representamos as forças da natureza. Somos invisíveis aos olhos das criaturas humanas. Será que é por isso que não creem em nossa existência? Nisso não acreditamos, pois eles não enxergam nada da vida além da matéria que habitam, porém, em algumas coisas acreditam, e por que em outras não acreditam? Não veem o oxigênio, mas sabem que dele necessitam para respirar. Não veem os germens que causam as doenças, mas acreditam que existem, pois sentem seus incômodos no próprio corpo. É tão tolo isso, de só crer no que enxerga. E em Deus, acreditam? Talvez não, pois destroem tudo ao seu redor para satisfazer seus sentidos. Tudo que temos são nossas vidas e tudo à nossa volta. Cremos que foi aquele que nos criou o que nos deu, e seguimos suas leis. No entanto, os seres que habitam um mundo material, destroem tudo ao seu redor, e suas ações destruidoras nos atingiram profundamente. Não controlamos nossas emoções, simplesmente sentimos. E se algo de ruim nos atinge, reagimos naturalmente, em busca do equilíbrio. Há muito nossa estabilidade está perdida, e então, houve reuniões dos vários elementais para decidirmos o que fazer, para trazer de novo o equilíbrio que o Criador nos deu, para mantermos em funcionamento suas leis. Foi então decidida uma rebelião dos elementais, contra aqueles que habitam o plano físico da Terra, os seres humanos. Representamos as forças da natureza, e os seres humanos sentirão com maior vigor e intensidade os efeitos de nossa insatisfação, por vermos os nossos territórios destruídos. Terra, água, fogo e ar, uniram-se para trazer de volta a paz e a harmonia aos seus reinos. Furacões, terremotos, maremotos, enchentes, lavas incandescentes, queimadas, tempestades, vendavais e tornados. Sentirão nosso descontentamento pelo desequilíbrio que nos trouxeram. Não desejamos o mal a ninguém. Queremos o equilíbrio de volta e a paz reinando em nossos reinos, rios-mares, florestas, vulcões, montanhas. Em todo o planeta agiremos para trazer de volta a paz e a harmonia. Eu sou o Leon, um elemental da Terra. Raios e trovões riscarão os céus da Terra e a água encharcará as terras secas. Há lavas sairá das encranhas da Terra para queimar o mal. O fogo destruirá a ambição dos homens e o equilíbrio retornará. Somos invisíveis aos seus olhos, mas temos força para destruir o caos que vocês criaram. Sem a nossa presença o planeta morre e sem vocês tudo fica melhor. Nos disseram que alguns humanos são bons, mas como não os conhecemos, ninguém será poupado. Queremos de volta a paz, o equilíbrio e a harmonia da vida. Leon, Elemental da Terra Geish, 9 de setembro de 2011, Vitória, Ex, Brasil 35, o Vendaval Somos os sentinelas que vigiavam e cumprem as ordens que vêm do alto. Estivemos presentes em todas as transformações que o planeta Terra já passou, e neste momento, com o poder a nós investido pelo Cristo planetário, somos a força que trará o Vendaval que derrubará a ilusão que predomina entre os humanos, de que no momento, as trevas comandam o planeta. Os que já escolheram a direita do Cristo, não nos temam, mas sejam fortes, porque, o que representamos, a todos atingirá. Aqueles que, por suas atitudes, já se decidiram pela esquerda da luz, saibam que a espada da justiça cairá sobre suas cabeças, trazendo o som do pranto e o ranger de dentes. Nossa presença entre vocês, anuncia que a brisa que precede o furacão, indicando que ele está mais próximo. Avisamos aos que creem, preparem-se, pois de você será pedido testemunho da fé, coragem e obediência. Paz do Cristo Cavaleiros do Cristo Igual Cavaleiros do Apocalipse 10 de junho de 2011, Vitória barra S. Vidência Vi no astral da Terra, cavaleiros com armaduras se posicionando em círculo, ao redor do planeta, porém não sentia nada negativo neles. Reparei que cada armadura possuía uma cor diferente, vermelho, preto, amarelo, branco. Depois os vi levantando espadas e as direcionando para a Terra. Em outra concentração, os vi em vários acontecimentos planetários, nos quais havia muitas mortes, lutas e combates às trevas. Agora estavam preparados para uma guerra. 36, estamos de braços estendidos para receber-vos salve Jesus. Salve a luz que nos conduz. Das cidades intraterrenas, monitoramos os acontecimentos da superfície. Os sinais emitidos pelo planeta, de sua transformação em atividade, dão condições para um diagnóstico de que a transformação final aproxima-se. O corpo material não permite ao ser humano, realizar uma leitura profunda das mudanças que estão ocorrendo, somente quando as manifestações ocorrem no plano físico, é que os cientistas e observadores humanos tomam conhecimento de que a Terra agita-se para mudar sua roupagem. Os mais modernos e ultra-sensíveis aparelhos humanos ainda são ineficazes para sentir o pulsar da Terra. Muitos aborígenes selvagens, que não se contaminaram no contato com o homem civilizado, que vive em comunhão com a Terra, sentem a alma da Terra e seu pulsar doente. Das cidades intraterrenas acompanhamos o planeta em seu processo transformador. Com antecedência, saberemos da verticalização do eixo planetário, quando então, selaremos as saídas do mundo intraterreno para o mundo da superfície. Grandes atividades ocorrem nas cidades intraterrenas onde foram instaladas as acomodações para os irmãos resgatados da superfície, pois há muito tempo abandonamos o treinamento e já recebemos os seres do mundo da superfície em nossos alojamentos, em corpo astral e em corpo físico. As cidades intraterrenas preparam-se para o advento final da transição planetária. Muitos abalos sofrerão a Terra antes do fim, tornando visível para a humanidade, partes de civilizações esquecidas. Ruínas que se encontram escondidas pela Terra, tornar-se-ão visíveis ao homem moderno. Antes de desaparecer, a humanidade tomará conhecimento de sua ineficácia e imperícia no conhecimento do planeta que habitam. Foi sua total ignorância, que a faz destruir cada vez mais, o berço planetário que proporcionou tantas oportunidades de evolução. Irmãos da superfície, sabereis-o com tolos sóis, por imaginar que a vida é limitada, tanto quanto vossas mentes. As cidades intraterrenas estão com suas portas abertas para receber-vos, e nós, seres intraterrenos, estamos de braços estendidos, pois somos irmãos, filhos do mesmo Pai, Criador e Incriado. Saúdo-vos em nome da Luz. Orcadim 10 de junho de 2011, Vitória barra S 37, os três dias de escuridão marcarão as pessoas que permanecerem vivas queridas irmãs, filhas amadas, a paz seja convosco. Lentamente o eixo da Terra movimenta-se para a total verticalização. A vida cotidiana das criaturas sobre a Terra não se afetam, e mesmo nas grandes catástrofes, após os primeiros impactos dos cataclismos, a vida segue normal para aqueles que não se viram atingidos por perdas e danos. Entretanto, paulatinamente, todos os povos do planeta serão afetados pelas transformações do globo, até que os seres humanos de todas as latitudes e longitudes terrenas estejam com as vidas completamente modificadas, não mais conseguindo retomar os seus afazeres rotineiros. Naquela hora, a nuvem escura recobrirá os céus, e as populações sufocadas terão suas vidas ceifadas, devido ao despreparo de suas almas. Os três dias de escuridão marcarão profundamente as almas que permanecerem vivas no plano físico, porém, o suicídio sem duplicar-se-ão. A vida na matéria terá novo sentido, diferente daquilo que hoje cultivais. Dinheiro, lazer e vícios. A humanidade terrena, não importa que a acrediteis ou não, contudo, vosso tempo esgota-se nesta dimensão. A proximidade do astro intruso já é sentida, provocando nas criaturas a efervescência de suas más inclinações, pois basta uma fabulha de desentendimento para provocar o barbarismo entre seres humanos. Milhares de almas, tocadas pela vibração primitiva do astro higienizador, dão vazão aos seus instintos animais, mal contidos em seu íntimo. Para o astro suas almas são atraídas, e as naves espaciais em comboios têm levado para o exílio, em planeta primitivo, as criaturas que com ele sintonizam. Irmãos, a pressão sobre os seres humanos que escolheram a direita do Cristo é grande e crescente por parte dos seres contrários à luz, pois a besta do apocalipse pressente sua derrota e tudo fará para permanecer na Terra e dominar sua humanidade. Crendo ou não nesta realidade, as criaturas que possuem certo grau de observação, já perceberam que algo anormal ocorre no planeta e com seus irmãos de humanidade com tendências às más ações, à violência, aos crimes e aos vícios. Notaram, sem compreender, que a Terra e seus habitantes estão em processo de transformação profunda, que o planeta agita-se em catástrofes cada vez mais intensas, e sua população cada vez mais descrente, materialista e violenta. Os mesmos que enxergam o óbvio, ainda não conseguiram definir-se como joio ou trigo. Contudo, serão arrastados ao exílio, pois somente é classificado de trigo a criatura que cristianizou-se na prática sincera das lições do Cristo. Permanecer nas zonas da dúvida, arrasta a criatura para o lado dos esquerdistas, disto não tenhais dúvidas. A fé cega, estimulada pelos falsos profetas, arrebatará muitas almas para o exílio, junto com os seus condutores religiosos. Multiplicam-se as doenças, os desvios morais, as talhas, a fome, a miséria e o materialismo, características das humanidades atrasadas em final de ciclo planetário. Aqueles que se encontram nas zonas abaixo do Evangelho do Cristo, pressentindo o fim das oportunidades para permanecer insaciando seus desejos vis-debatem-se, mergulhando mais fundo nos desvios e tendências imorais, tornando o ambiente planetário sufocante e opressor para os seguidores dos ensinamentos de Jesus. Esses devem fazer maiores esforços para manter-se em níveis elevados que garanta sua libertação, pois é um trabalhador de última hora que se negou ao trabalho na Seara Divina, por tempo demasiadamente longo. Definem-se claramente os dois campos de lutas desta etapa final da transição planetária. O campo da luz com número reduzido de criaturas, mas com uma potência e força imbatíveis. E o campo das trevas repleto e abarrotado de seres humanos rebeldes, os seres humanos, deformados, decaídos em sua moral e que serão impotentes para impedir o avanço da luz e sua expansão natural. À medida que o planeta adentra nova dimensão, eles serão incapazes de impedir o próprio exílio planetário. A cada dia tornam-se mais ferozes os confrontos entre os seres da luz e os seres das trevas, pois a besta envia o seu seleto exército, treinados sob sua supervisão, e forjados na escuridão do seu reino. Irmãos, o ciclo de expiação e provas entra em declínio, e as etapas finais serão marcadas pela força das lutas intensas que travais em vosso íntimo, para merecerdes ascender a um mundo melhor. Do mestre que vos ama, Ramates Algezer, o ASJ trai os servidores do mal que tentam apagar sua luz, porém, assim deve ser, pois quanto mais se aproximam, mais facilmente são aprisionados e levados para as naves prisões, porque se tivesseis que arrancá-los das zonas escuras onde habitam, vossos sofrimentos na matéria seriam maiores. Sois as iscas vivas para atrair aos campos de lutas, os servos da besta. Jesus nos guia e sua luz protege vossos corpos. Não perecereis se não for da vontade maior do Pai, pois nenhuma criatura das trevas terá o poder de interceptar vossos passos, impedindo-vos de cumprir o vosso karma. Salve a força. Salve a luz. Salve o Divino Mestre Jesus. Ramates 18 de junho de 2011, Vigília Abrigo Servos de Jesus, Vila Velha barra e as nossas obras.